Srs. Deputados, Srs. Deputados, antes de iniciar, Srs. Deputados, boa tarde a todos, faz favor Sr. Deputado, boa tarde a todos, aos familiares. Na ausência do Sr. Deputado Matos Rosa, eu assumirei a presidência desta Comissão. Queria apenas acertar com os nossos convidados, queria apenas acertar com os seus deputados se eventualmente concordam ou não. Não sei se repararam que esta Ordem de Trabalhos tem três depoentes simultaneamente. Porquê? Porque a matéria é análoga. Por isso, utilizaríamos a seguinte metodologia, de fazer a identificação e o juramento, perguntar-se-ia se algum deles quer dizer alguma coisa à cabeça, e depois passávamos a perguntas que podiam ser, enfim, como cada um dos Srs. Deputados e os familiares estiveram interessados, a cada um dos nossos convidados. Concordam com isto? Concordam? 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 Concordam, Sr. Deputado de Ribeiro e Castro? Os Srs. familiares... É que eu tinha deixado aqui uns papéis, talvez... Não me diga que era uma cábula que faz falta. Então está aí, pronto. Então, Sr. Deputado, se concordarem, eu iria pedir para darem entrada aos nossos convidados. Faz favor. Obrigado. 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 Senhoras e senhores deputados, senhores familiares, senhores convidados. Nós vamos dar início imediato à nossa reunião. Senhores convidados, e antes disso, chamava a vossa atenção o seguinte. Começava por dar as boas-vindas e agradecer a presença do Sr. Professor Henrique Botelho Miranda e o Sr. Professor Engenheiro José Cavalheiro. Pedia que se identificassem perante a nossa comissão. importavam-se se identificar, basta dizer o nome José Cavalheiro é que tenho de ficar tem de ficar gravado José Cavalheiro Henrique Miranda muito obrigado certamente conhecem quais são qual é a finalidade, qual é o objetivo mas que eu passarei a ler o inquérito é por objeto dar continuidade à abrigação de Caval das causas e circunstâncias em que no dia 4 de dezembro de 1980 ocorreu a morte do primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro do ministro da Defesa Nacional Adelino na Mar da Costa e dos seus acompanhantes designadamente dando seguimento às recomendações emitidas pelo oitavo e nona comissões parlamentares de inquérito perante isto eu pedia-vos certamente em conhecimento de que antes de iniciar enfim qualquer conversação que tem de haver um prestar o juramento e o prestar o juramento é responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas dirigidas pedia que eventualmente declarassem declarassem esse ato faz favor Sim declaro responder com a verdade e total honestidade às questões como forem colocadas Sr. Professor pedia-lhe o mesmo Eu também declaro que responderei a todas as questões como forem colocadas no respeito completo pela verdade Muito obrigado Sr. Professor de qualquer maneira não queria deixar enfim porque faz parte das nossas normas aqui da casa de esclarecer de que informar que o falso depoimento implica a prática de crime punido com pena de prisão até 5 anos e de multa até 600 dias passaríamos passaríamos agora temos uma determinada grelha de tempos a todas as pessoas provavelmente nós vamos fazer uma uma vez que se trata o objeto em si a analogia são muito próximas tem a ver com o CESA nós iríamos iniciar iríamos pedir aos diversos grupos parlamentares que fizessem as perguntas a não ser que os senhores pretendam antes fazer qualquer declaração se assim não entenderem passaríamos rapidamente às perguntas dos diversos grupos parlamentares com certeza não se importava desligar faz favor desliguei eu só pretendia chamar a atenção da comissão que tendo eu colaborado desde o início de forma voluntária neste caso portanto enfim nem sequer fui convocado para o efeito foi eu que entrei no processo enfim isso está descrito lamento que tenha recebido uma convocatória nos termos em que ela é feita portanto no fundo quando me mandam uma convocatória em que me dizem que posso incorrer na pena de prisão e não sei o que mais parece-me eu sei que isto é regimental mas parece-me ser bastante deselegante isso podia vir numa nota de rodapés para informar as pessoas mas mandar um convite venha cá ajudar-nos se não pode ser preso acho que é profundamente deselegante portanto gostaria de deixar aqui a minha nota de desagrado em relação à situação obrigado a única coisa que lhe podemos afirmar é que é regimental e isso é enviado a todos enfim os convidados dentro desta mesma perspectiva de nos poderem ajudar foi idêntico o ofício é idêntico enfim então passaríamos então aos diversos grupos parlamentares e atendendo a que se trata enfim de um pedido do Centro Democrático Social eu dava a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro Castro muito obrigado Sr. Professor Sr. Presidente gostei de ouvir o Centro Democrático Social gostei de ouvir muito obrigado Sr. Presidente eu começo por agradecer a presença do Professor José Cavalheiro e do Professor Henrique de Miranda agradecer-lhes a colaboração que já deram em comissões anteriores compreendo o reparo e o desabafo do Sr. Professor José Cavalheiro mas de facto são as normas porque os serviços se regem mas do ponto de vista pessoal compreendo o que sentiu ao receber o postal quer o Professor José Cavalheiro quer o Professor Henrique de Miranda são pessoas reputadas no meio académico e eu pedia para a ata se podiam declarar as suas formações para nós ficarmos com a noção de quem estamos a ouvir portanto quais são as vossas qualificações técnicas na Universidade Portuguesa Agora bom neste momento eu sou aposentado e aposentei-me com o grau de agregado professor associado com agregação a minha área de lecinação de investigação e de trabalho prático foi sempre a da exploração de minas daí decorre ou decorreu a familiarização com dois aspectos claramente envolvidos aqui em toda esta investigação um o dos explosivos que é uma ferramenta básica da nossa atividade o outro o da atmosfera das minas que é um assunto altamente sensível pelo ao qual dediquei em termos do dimensionamento de redes de ventilação mineira qualidade do ar muito do meu tempo porque como dizia é um ponto altamente sensível do funcionamento das minas sobretudo quando numa mina sobrevém um incêndio em particular se tratar de minas de garvão e também de minas de pirides isto porque se trata de ambientes em que o ar está confinado gerando-se um foco de incêndio e portanto um foco de temperatura e se na atmosfera dessas minas existirem finas partículas de carbono ou de enxofre em suspensão a elevação da temperatura fará com que o carbono e o enxofre entrem em combustão a ligar-se ao oxigênio dando num caso CO2 ou no caso do carbono CO2 ou CO monóxido de carbono o perigo de uma situação destas é que qualquer uma das reações da ligação do enxofre ao oxigênio ou do carbono ao oxigênio é uma reação isotérmica isto quer dizer que uma vez iniciada essa reação toma ou recebe uma retroalimentação positiva um feedback positivo então desencadeia-se inicia-se autoalimenta-se e propaga-se numa mina a velocidades que podem atingir os 100 metros por segundo por exemplo acidentes como o que houve recentemente na Ucrânia nós podemos perguntar mas uma explosão de grisul mata dezenas de homens pode matá-los não por impacto direto mas por um fenómeno deste propagação a velocidades da ordem de 100 metros de segundo de uma frente de chamas e que apanha as pessoas em lugares distintos distantes do foco do acontecimento não é? portanto basicamente acho que isto chega para apresentar o fundamental do meu perfil e do meu interesse digamos por esta questão objetiva obrigado e o professor José Cavalheiro portanto eu sou doutorado em engenharia metalúrgica fui professor estou atualmente aposentado trabalhei durante muitos anos em biomateriais portanto concretamente materiais para a regeneração de tecido ósseo e tive a oportunidade inclusivamente de orientar vários doutoramentos na área de medicina relacionados com biomateriais portanto alguma aliás digamos a entrada a minha entrada neste processo resultou exatamente da sensibilidade que eu tinha para observação de radiografias e de metais implantados no tecido ósseo e portanto é um dos aspectos importantes o outro tem a ver obviamente foi a parte depois que desenvolvi o trabalho de observação de radiografias foi com questões relacionadas com controle de qualidade portanto relacionadas com a utilização do raio-x com o processo de avaliação da sanidade estrutural de peças metálicas portanto foram essas duas componentes digamos que estão relacionadas com a minha participação neste processo Muito obrigado A colaboração do professor José Cavalheiro com as comissões de inquérito vem de há muitos anos salvo erro desde a quinta comissão de inquérito da memória não trai meados da década de noventa do professor do professor Henrique Miranda creio que foi na oitava comissão na comissão interdisciplinar de peritos coordenada pelo doutor Laureano Santos e eu queria agradecer uma vez mais as colaborações técnicas de altíssima qualidade que deram aos trabalhos parlamentares nesse contexto e começava pelo professor Henrique Miranda nomeadamente olhando o chamado anexo 21 nós tivemos aliás na altura a ocasião de falar ao telefone porque uma vez o doutor Laureano que foi o coronador aqui numa das nossas sessões declarou que se a comissão multidisciplinar tivesse podido trabalhar mais umas semanas teriam conseguido determinar exatamente o engenho explosivo que teria deflagrado a matéria enfim como sabemos a oitava comissão de inquérito para que a comissão multidisciplinar de peritos trabalhou funcionou na legislatura de 2002 a 2005 e portanto coincidiu com a dissolução da Assembleia da República no tempo do governo Santana Lopes e teve que portanto terminar precipitadamente os seus trabalhos o que contaminou digamos o trabalho e o calendário da comissão multidisciplinar de peritos que teve que acabar com maior rapidez do que tinha planeado os seus trabalhos e portanto era esta pergunta que eu vazia ao professor Henrique Miranda se confirma ou não confirma esta impressão que eu retive de umas relações do doutor Laureano que mais uns tempos se poderia ter chegado à terminação exatamente da bomba do material explosivo que tinha sido usado e o que é que pode acrescentar das reflexões que fez ou dos estudos que fez já posturamente da apresentação do relatório desta comissão multidisciplinar a este respeito isto é se pode dizer algo mais preciso primeiro quanto à absoluta certeza de que deflagrou um engenho explosivo num avião caiu em camarade segundo quanto ao grau de certeza que tem ou não tem ou que se pode ter quanto ao tipo de bomba ou tipo de engenho explosivo e de materiais que foram usados muito obrigado efetivamente eu creio que essa observação que foi feita pelo doutor Lário e Ano Santos se refere a dois aspectos quando os trabalhos da comissão de peritos tiveram que ser interrompidos abruptamente e concluídos os relatórios naquele tempo record sob pena de ficar sem efeito todo o trabalho desenvolvido eu tinha na minha ideia pedir através do doutor Lário Ano Santos e dos canais competentes a comparência do senhor José Esteves perante a nossa comissão para que ele esclarecesse de uma vez por todas quais os materiais que ele tinha ido buscar para fabricar a bomba que vem referida num depoimento por uma senhora Elsa qualquer coisa mas com ele privou estreitamente e que terá declarado que viu sobre a bancada de trabalho dele uma a tal bomba e que teria o feitio de um livro também com a origem do senhor José Esteves sabe-se que ele terá ido buscar os materiais a uma drogaria próxima bem a dúvida que me subscita isto é o seguinte os vestígios explosivos encontrados em peças da aeronave não se compram numa drogaria ninguém pode comprar nitrocelulose nem nitroglicerina nem PETN o nome mais vulgar porque é conhecido atualmente esse explosivo é conhecido toda a gente é o Centex muito utilizado em ações terroristas em vários sítios do mundo nem o RDX atualmente conhecido por C4 não são materiais que se possam obter numa drogaria mas já por exemplo em uma mercearia se pode obter um material que pode servir para criar uma bomba fumígena um bocado de açúcar já toda a gente assistiu ao que é uma pá quase incandescente posta em cima de creme que levou açúcar levanta um fumo cuja respiração nem sequer é agradável portanto eu tinha na ideia convocar o senhor José Esteves para nos dizer efetivamente que materiais ele tinha ido buscar para fabricar a tal bomba e para nos esclarecer um outro aspecto que ao longo de depoimentos que ele terá feito e entrevistas que deu nunca ficou claro que é o modo de ignição dessa bomba quem preparou o dispositivo detonador da tal bomba foi ele e que concessão lhe deu essa era uma das perguntas que eu teria gostaria de ver esclarecido com o autor confesso do engenho explosivo ou pelo menos de parte dele um outro elemento que ficou por recolher teve a ver com um lapso de transmissão de informação entre a comissão de peritos e a sociedade portuguesa de materiais que na altura procedeu a análise de partículas recolhidas das peças suspeitas chamemos-lhe assim da aeronave e que foi o seguinte quando se pediu a análise de partículas recolhidas no rebordo do tal orifício A que se apresentava recurvado assim para dentro no sentido de fora para dentro foi pedida simplesmente a SPM a análise daqueles vestígios e a SPM indicou e no final os teores dos elementos ou grupos elementares presentes quando o objetivo o meu objetivo era pedir a identificação das espécies era possível e então era certamente mais inequívoco do que o relatório que foi produzido pela SPM e que indicava que os altos valores de azoto e oxigênio presentes indicavam uma origem em substâncias orgânicas ora salvo com raríssimas exceções todos os explosivos industriais e militares são substâncias orgânicas portanto muito logicamente teria aquelas quantidades anormais de azoto e oxigênio teriam tido origem em substâncias orgânicas explosivas portanto isto respondendo à pergunta do Dr. Ribeiro Castro creio que o Dr. Laureano Santos se referia efetivamente a esses que não foram lapsos foram incompletudes por falta de tempo Sr. Presidente dá-me licença posso? eu gostava já agora relativamente à sua resposta anterior de fazer duas perguntas sobre os dois aspectos quanto à questão que agora referiu da sociedade portuguesa de materiais a pergunta é se é possível se vale a pena encomendar de novo à SPN os tais exames que faltaram agora com correção ou isso já não é possível segunda questão relativamente ao depoimento que citou do Sr. José Esteves há outros depoimentos do Sr. José Esteves que dizem coisa diferente isto é que dizem o seguinte que a bomba que ele fabricou não é a bomba que explodiu em camarade e portanto foi uma diversão que ele próprio de facto a transportou estará transportado e entregue no aeroporto mas que ele sabe e tem certeza que não foi o engenho dele que explodiu teria sido uma diversão mas uma outra bomba que teria explodido mais profissional ele que lá está até que foi acionada por um telecomando e portanto o mecanismo de ignição será uma coisa mais profissional enfim acreditarmos neste depoimento uma coisa mais profissional do que o engenho fabricado na Marquise do Cacém que é relatado nesses outros depoimentos anteriores e portanto aí a pergunta é o seguinte não podendo contar com a fidedignidade de um depoimento do Sr. Gesteiros para chegar à caracterização do engenho explosivo se é possível a partir dos registros físicos e químicos que o Sr. Professor detectou estabelecer como acabou aparentemente de dizer que se trata inequivocamente de uma coisa mais profissional enfim eu não sou um especialista disso não sei sequer o que estou a falar mas ouviu se estava PETN deve ser uma coisa e nitrocelulose enfim se já ouviu falar mais PETN não faço ideia em uma outra componente mas portanto que é um engenho explosivo e isto já agora quando respondesse pedia-lhe também que respondesse esta questão quando falamos de uma bomba em camarade não é um grande engenho nós não estamos a falar de uma explosão que fizesse fragmentar todo o avião porque isso toda a gente tinha visto nós já vimos que tinha sido o atentado esta história que se continua ao fim de 30 anos tinha se esclarecido no próprio dia quando estamos a falar de uma bomba em camarada é um pequeno engenho explosivo dificilmente visível porventura feito com o propósito de iludir um acidente é um atentado que procura criar a ilusão de que foi um acidente portanto é um engenho explosivo de suficiente eficácia mas pequena potência e portanto se a sua observação confere com isto foi sempre uma dúvida pendente nas comissões de camarade e se pode determinar daquilo que foram a observação dos registros físicos e químicos encontrados portanto não contando com depoimentos o tipo de engenho que terá sido utilizado muito obrigado o trabalho da comissão de peritos resultou na construção do que eu tenho comparado um puzzle um puzzle que por muito uso foi vendo algumas das suas peças estragadas perderam lóbulos uma outra peça perdeu-se no entanto remanesceu o suficiente para que seja possível montar o puzzle apesar dessas lacunas e dizer aqui estava representado um animal um monumento uma figura histórica fosse o que fosse resultava perfeitamente compreensível o que o tema desse puzzle portanto querer extrair do estudo que eu fiz a conclusão inequívica esteve ali um engenho explosivo esteve os vestígios de explosivos e substâncias encontradas dentro do avião apontam por aí os efeitos também do rebentamento de uma carga explosiva estão também por exemplo no modo como os cabos de comando do avião foram seccionados é um tipo de seccionamento que não se consegue por estiramento por tração pura que não ocorreu de certeza absoluta por efeito de corte com machadas ou com alicates hidráulicos ou outros poderosos como poderia ter sido o caso se os bombeiros quando acorreram quisessem remover a estrutura e tivessem necessidade de desencarcerar eventualmente os corpos das vítimas ou simplesmente separar partes para as tornar transportáveis não foi ouvi o depoimento dos bombeiros um deles reformado que esteve que acudiu ao acidente e disse não não usamos material nenhum desse não era necessário a estrutura o que restava estava tão fragilizado que pegar nas peças foi o suficiente então imediatamente ocorria o que é que poderia provocar nos cabos de comando da aeronave um tipo de ruptura que forçando um bocadinho a comparação é em vassouras só a incidência de uma quantidade de energia que pode nem ser muita mas é transmitida instantaneamente a velocidades da ordem 3 mil metros por segundo 4 mil metros por segundo como é corrente nos explosivos industriais já para não ir para os explosivos militares porque aí as velocidades podem ir até 8 mil metros por segundo como é o PETN que está referido portanto um corte daqueles era perfeitamente possível recorrendo a uma fonte de energia que instantaneamente fosse transmitida àquele cabo bom era uma hipótese comprovamos a comissão comprovou com ensaios de campo feitos sobre cabos exatamente iguais e com cargas explosivas diversas verificou-se então que por exemplo uma carga de fósforo não conseguia romper aquele cabo posta na proximidade o fósforo é essencialmente um explosivo incendiário tem a particularidade de uma vez iniciado ser dificílimo de apagar ou quase impossível só quando a matéria prima distingue é que a combustão distingue mas já por exemplo com uma pequena quantidade de gelamonite que é um explosivo industrial correntíssimo nas nossas pedreiras se conseguia aquele efeito o cabo experimentado resultava cortado e com aquele aspecto de vassouras nos dois pedaços separados portanto isto lhe dá a pergunta do Sr. Deputado querer inferir do que se detectou em termos de explosivos e apenas disso a existência inequívoca de uma carga e sobretudo com as características X é impossível agora agarrando nas peças todas do puzzle então podemos afirmar houve aqui uma carga explosiva não muito grande mas de grande intensidade nos seus efeitos e que induziu o despenhamento da aeronave e devo dizer que em termos de concessão independentemente de juízos de valor ou éticos isto foi feito com extrema habilidade foi feito por um profissional e não digo que seja genial mas é uma ideia digna de admiração do mesmo modo que o é o derrubo das torres gêmeas de Nova Iorque foram feitas com o que? com dois coquetéis molotovs gigantescos dois aviões que levariam dentro entre 20 a 30 toneladas de combustível mas eram coquetéis molotovs carregados dos passageiros mas foi desses dois coquetéis derrubaram aquelas torres que olhando para elas são indestrutíveis não gasolina pura e simplesmente deu cabo daquelas estruturas aqui o que é que foi feito? Uma ação que induziu o desgoverno da aeronave ou por razões mecânicas porque os ailerons deixaram de ser comandáveis e o leme traseiro deixou de obedecer ou por incapacitamento do piloto e do copiloto ou então pelas duas causas em simultâneo atendendo ao que é possível reconstituir do que foi o ambiente da aeronave durante escassos segundos eu poderia dizer que simultaneamente ou quase com o desgoverno mecânico da aeronave ocorreu a impossibilidade da aeronave ser governada pelo piloto porque o piloto já estava num estado em que o que pudesse fazer já não tinha lógica eu esclareço um pouco melhor o monóxido de carbono em quantidades muito baixas pode ser respirado durante horas e horas e horas que não deixa sequelas no organismo em quantidades um pouco maiores começam a sentir-se efeitos e curiosamente para concentrações baixas o primeiro efeito até é de euforia no caso de mineiros expostos ao combate a um fogo numa mina de carvão por exemplo e antigamente porque os meios de socorro não eram que são hoje era preciso os responsáveis que a pataz e os guerreiros fossem quem fossem vigilantes estarem atentos ao comportamento dos mineiros porque quando um mineiro sentisse-se capaz de resolver aquilo tudo arrancar as pedras todas de alto que as tovem atingiu um ponto de inalação de monóxido que já está tem que ser retirado cá para fora contem teores um bocadinho maiores a capacidade raciocínio lógico das pessoas começa a ser afetada portanto no caso de um piloto não poder tomar as decisões mais lógicas imperiosas súbito que se impunham isso pode ser fatal concentrações um bocadinho maiores a pessoa entra em inconsciência continua a respirar concentrações maiores a morte sobrevém em poucos de modo de modo que atendendo ao que foi possível reconstituir do que terá sido a pressão que reinou dentro da cabine o suficiente para arrancar parte da bolha do cockpit atendendo ao sistema em análise chamemos assim aquele ar confinado dentro da estrutura do avião e que sofre por influência de um foco térmico e sem dubitável uma elevação de pressão dessa ordem sofre também uma elevação de temperatura de tal ordem que isso combinado acelerou a reação de combinação do monóxido de carbono com a hemoglobina um ponto tal que naquele brevíssimo espaço de tempo de 20 segundos ou cerca de 20 segundos que durou o voo da aeronave os passageiros e o piloto ficaram mortalmente contaminados com a carboxia hemoglobina portanto é evidente que as autópsias depois detectaram percentagens de carboxia hemoglobina de 62% e de 42% no piloto eu posso esclarecer esta comissão de que na altura esta questão dos diores de monóxido foi objeto de larga discussão dentro da comissão de peritos e até de uma divergência séria de opiniões concretamente entre uma médica presente doutora Maria João Aleixo e o doutor Duarte Nuno Vieira que era presidente do Instituto de Medicina Legal o diretor do Instituto de Medicina Legal o que é que alegavam uma das partes que era impossível numa exposição tão breve ao monóxido de carbono terem-se gerado tiores de carboxia hemoglobina tão elevados como aqueles portanto quando o avião adotou a sua posição final esteve uns instantes em ponto entre dois prédios depois afusionou faço o termo e o consumo por incêndio deu-se já com o avião nesta posição segundo segundo esta tese então até poderia nem ter ocorrido uma explosão a bordo e os passageiros teriam morrido carbonizados quando se deu o incêndio da gasolina contida no avião não é? mas atendendo a que numa atmosfera propícia em termos de pressão e temperatura o ritmo de absorção do monóxido de carbono pela hemoglobina aumenta extraordinariamente ele é 200 vezes maior do que o do oxigênio a gente diz que a afinidade da hemoglobina para o monóxido de carbono é 200 vezes maior do que para o oxigênio se simultaneamente a pressão e a temperatura aumentarem a velocidade de reação ou seja de incorporação do monóxido pela hemoglobina aumenta isso quer dizer que para uma sobrepressão que foi inferido através dos estudos oriundos da SPM que terá reinado na cabine de cerca de uma atmosfera 0,97 mais concretamente sobre a pressão atmosférica acompanhado do da elevação de temperatura concomitante terá habido então uma inalação de monóxido de carbono em tal quantidade em tal ritmo que quando o avião se despenhou já todas as pessoas estariam mortas eventualmente o piloto estaria num estado que se poderia ser terminal mas já sem qualquer possibilidade de ação eu gostava de concluir apenas com uma coisa a precipitação com que foram encerrados os trabalhos desta comissão impediu que eu acrescentasse um relatório não sobre explosivos mas sobre uma questão que suscitada numa conversa perfeitamente banal embora dentro do assunto entre mim e o professor Mendes Souza que na altura estava no Canadá mas vinha periodicamente com uma periodicidade de cerca de um mês comparecia às reuniões da nossa comissão e quando nós já tínhamos como adquirido que efetivamente dentro da cabine do avião tinha ocorrido um foco de incêndio tinha havido uma situação anómala em termos de pressão e de temperatura e já tínhamos centrado a nossa atenção no estudo daquele do tal orifício A que estava por baixo dos pés do piloto tal que apresentava aquele rebordamento em tulipa assim para dentro surgiu em conversa isto a que velocidade perante condições de pressão entre o interior e o exterior da cabine a que velocidade sairiam os fragmentos resultantes da combustão de papéis dos forros do avião das napas dos assentos desses detritos que foram encontrados naquele rastro bom isto surgiu o professor Mendes Souza regressou ao Canadá mas pelos vistos a questão ficou a bailar-lhe no espírito porque na reunião seguinte ele disse olha peguei naquela ideia estive a fazer os meus cálculos e tudo e eu digo chego a uma velocidade de saída dos fragmentos de 290 metros por segundo ele mostrou-me os cálculos e disse olha eu também não me esqueci do assunto abordei também e fiz cálculos com base obviamente em conceitos e princípios da mecânica dos fluidos mas não seguindo a via de cálculo que ele seguiu quais foram os resultados que eu obtive 313 metros por segundo bem como ordem de grandeza temos 300 metros por segundo portanto fragmentos escaparem-se por aquele orifício que teria sensivelmente esta dimensão o que é que nós tínhamos ali passa a comparação acabem do avião a comportar-se como um spray uma lata de spray então estava perfeitamente explicada a natureza do rastro que foi estudado pelos professores Berderod e Nina e que na altura foi combatido e até de uma maneira deselegante o estudo feito por esses dois professores e dizia está perfeitamente compatível com um sopro desta natureza com um aeronave a voar a esta altura e quando ao nível do solo havia uma brisa levíssima de 8 km por hora então formar-se ia um rastro deste tipo desde que houve foco de incêndio até que o avião se despenhou um outro aspecto só para exaurir a questão que ficou por averiguar eu sabia e curiosamente ouvi-se pela primeira vez em conversa com o professor José Cavalheiro que quando a GNR e a judiciária fizeram o barrimento da pista ao longo desse tal rastro teria sido encontrada a cabeça de uma granada e uma lata de tinta chamuscada uma das diligências que eu queria que fosse empreendida é que fosse feita uma busca para localizar estivesse lá onde estivesse depositada esta cabeça de granada e a lata da tinta porque encontrar esses objetos desta natureza numa pista de aviação é uma coisa insólita basta a gente pensar que o avião com um corde caiu porque uma pecinha de metal que se tinha desprendido de outra aeronave entrou no reator portanto isto quer dizer que as pistas de aviação são cuidadosamente limpas periodicamente como é que objetos desta natureza escaparam e agora mais do que insólito torna-se para meu ver suspeito significativamente suspeito que essa cabeça de granada tenha sido encontrada no final do rastro junto da rede do aeroporto isto remetia para quê para uma conjetura eu tenho uma conjetura mas o tenente coronel olíbero amartes tinha uma conjetura semelhante quanto ao modo como a carga foi iniciada como se deu a iniciação da carga pode ter sido perfeitamente com a cabeça de uma granada do nosso exército algumas das pessoas que estão aqui pelo menos fizeram a tropa estão familiarizando mas já viram até em filmes as granadas são aquele objeto mais ou menos esférico ou cilíndrico tem uma asa encostada essa asa está provida de uma mola e a asa permanece encostada enquanto estiver travada por uma agulha que nós damos o nome de cabilha não é? Ora bom é evidente que tirando a cabilha e soltando a granada da mão então depois há três segundos para a pessoa se for ao abrigo porque aquilo detona mesmo não é? As nossas granadas na altura pelo menos eram formadas porquê? Uma espoleta de PETN um corpo explosivo que era TNT os militares chamam-lhe trotil era facílimo desruscar a cabeça da granada fixá-la no bojo inferior do avião este avião nessa zona dispõe até de um suporte de antena em forma de chifre que servia perfeitamente para ocultar um objeto tão pouco volumoso como esse essa cabeça de granada fixada por baixo dos pés do piloto fixada fortemente com fitas fita adesiva e um fio de pesca ligado à cabilha e por sua vez ligado à roda da frente do trem de aterragem o avião levantava o trem de aterragem começava a recolher e quando estivesse praticamente recolhido a cabilha da granada era tirada essa espoleta detonava e ao detonar fazia a ignição da carga a tal carga perturbadora fumígena etc que estava ou foi colocada debaixo dos pés do piloto entre a parte inferior da fuselagem e os cabos de comando do helerão se essa carga tivesse na composição um pouco de nitrocelulose nitroglicerilose que é fácil de obter nitrocelulose e nitroglicerilose são constituintes da gelamonite um explosivo correntíssimo nas nossas pedreiras nitrocelulose e nitroglicerilose são os constituintes das chamadas pólvoras de base dupla e essas encontrâmos-las num simples cartucho de G3 tirando-lhe a bala o pó que sai dali é uma base dupla onde está a tal nitrocelulose nitroglicerina que estão lá se esse artifício de fogo ou de ignição em vez de usar apenas a espoleta ou PETN deixasse por uma questão até de segurança um pouco do trotil do TMT que envolve a cápsula então isso explicaria e facilmente a presença do TNT também nos vestígios explosivos quanto à presença do sulfato de bário que tanto se especulou é perfeitamente explicável se em vez de gel amonite tiver sido utilizado para compor a bomba um pouco de sismo ao gel é um explosivo que tem sensivelmente a composição da gel amonite a 33% só que tem uma porcentagem de sulfato de bário que anda à volta de 6% e porquê porque o sulfato de bário é um sal natural dotado de alta densidade ora há circunstâncias em que a nós nos interessa socorrermos de explosivos altamente denso então para um caso de uma prospeção sísmica ou de um rebentamento subaquático para garantir que as cargas não sofram o efeito de impulsão hidrostática e portanto levantem do fundo da furação pode recorrer-se a um explosivo que garantidamente tenha densidade superior à da água por exemplo sismogel então se em vez de ela muito tivesse sido utilizado sismogel o sulfato de bário podia aparecer aspergido em diversas peças do avião não só naquela que sobreviveu e ainda bem ficou esse estudo a minha convicção senhor deputado é que efetivamente isto foi um atentado e muito ardilosamente implementado é e já agora creio que não se perde nada em referir que quando aderi a participar nos trabalhos da comissão de peritos fio-o com uma relutância muito grande na altura eu fui contactado pelo seu deputado doutor Eduardo Pacheco a perguntar-me se eu queria integrar a comissão multidisciplinar de peritos mas que ideia que eu tinha da questão de camarada na minha convicção e forte isto tinha sido um acidente embora periodicamente se levantassem os umzuns e que eu interpretava e sempre como ruído de fundo como armas de arremesso político que pessoas enviavam a outras com que propósitos de comitutos não sei mas era nessa convicção que eu estava de modo que pedia ao doutor Eduardo Pacheco dois dias ou três para pensar mostrei-me muito relutante mas aí lhes convinha ver se há uma decisão final sobre esta coisa pedi-lhe perdão dois dias ou três e ao fim de três dias contactei e para lhe dizer olha aceito e aceito por uma razão porque como português e como patriota eu sinto uma vergonha tremenda porque ao fim de 21 anos a nossa justiça ainda não conseguiu dizer sim ou só passo a expressão sobre esta questão portanto se da minha colaboração resultar algo para dar esta resposta então sim senhor e liguei-me à à Comissão de Perito e iniciei a minha atividade com efetivamente uma posição de uma reserva tremenda a tudo o que fosse a tese ou indícios virados para um atentado curiosamente e não sei se por coincidência quando fomos inspecionar minuciosamente os destroços do avião um dos pedaços de chapa que me passou pelas mãos foi a chapa onde estava o orifício lá e ao passar os dedos por dentro há aqui qualquer coisa diferente em relação a todos os buracos que já inspecionei enquanto os outros tinham o aspecto típico de metal desapareceu por simples fusão portanto os rebordos fininhos quase cortavam aquele como disse sentia-se passando os dedos isto assim como é que a chapa pode ter revirado desta maneira só com um impulso poderosíssimo de baixo para cima esse impulso poderia ser criado pela detonação do detonador de uma gradada vulgaríssima do nosso exército por sua vez e ao fazer passar uma onda de choque através da tal massa do explosivo que continuou por saber ao certo o que era o Sr. José Esteve saberá se é que sabe não é porque ele já disse já fez declarações contraditórias mas a onda de detonação que a detonação do detonador da granada gerava ao passar desse explosivo onde houvesse restos de nitrocelulose nitroglicerina então provocava a detonação dessa carga maior com os efeitos que vieram depois a ser atestados por testemunhas indiretas testemunhas físicos sobretudo Muito obrigado Sr. Professor Só uma última pergunta relativamente aos materiais que identificou e que encontrou isso é mais usado em engenhos e da literatura civis militares misto tem notícia de serem sido usados noutros atentados e também se na sua convicção o engenho que deforou em camarade tinha que ser produzido ad hoc portanto não é um digamos um material quer dizer quando fala de uma granada era uma granada que seria adquirida como suporte mas trabalhada especificamente para produzir aquele atentado e não uma granada apanhada ali em braço de prata e colocada não tinha sido alguma coisa produzida especificamente para a ocorrência daquele atentado não estou convencido que não não era preciso recorrer a um sistema de ignição muito muito sofisticado e se alguém teve e por mais numa ocasião acesso à aeronave e até vagar para andar em torno dela então podia efetivamente montar um dispositivo puramente mecânico porque o era socorrendo-se de uma coisa elementar como era a cabeça de uma granada do nosso exército não era preciso sofisticar o sistema de disparo aliás é compatível com esta conjetura o facto de a explosão só se dar só ter sido vista por inúmeras semunhas quando o avião já tinha ganho alguma altura ou seja quando a roda da frente do tanho de aterragem tinha tido tempo de recolher e puxar tirar a cavilha à cabeça da granada então a partir daí decorrem três segundos até se dar a detonação e daí depois desencadeou-se todo o processo portanto digamos que de uma posição de dúvida profunda em relação ao atentado mercê deste estudo e sempre fortemente crítico autocrítico e com críticas dos outros elementos da comissão eu cheguei à convicção de que efetivamente na origem deste despenhamento houve uma intencionalidade de tipo criminoso não sei que foi um atentado Muito obrigado Sr. Professor só lhe queria dizer que essa experiência que teve primeiro estar convencido que era um acidente e ser depois por estudo que chegou à conclusão do atentado pode ser testemunhada por várias pessoas que passaram pela mesma experiência incluindo eu próprio portanto e agradeço-lhe a franqueza desse seu depoimento passando ao Professor Engenheiro José Cavalheiro enfim volto-lhe a agradecer as várias colaborações que deu voluntariamente a diferentes comissões parlamentares de inquérito e basicamente faço-lhe uma pergunta genérica enfim do exame aos troços do Cessna e posteriormente a outras intervenções que já teve em comissões o que é que o Sr. Professor tem a acrescentar quer de novo ou quer em reforço de contributos que já deu para os inquéritos parlamentares Obrigado eu creio eu creio que o Sr. Deputado terá feito distribuir um relatório síntese que eu produzi há uns anos porque uma vez como o meu colega acaba de dizer a comissão teve que terminar os seus trabalhos de forma muito acelerada e portanto o relatório final foi feito sob uma enorme pressão e eu posteriormente tive acesso à totalidade dos relatórios e fiz um relatório síntese em que me parece perfeitamente digamos indesmentível que houve ali de facto uma situação de atentado Sr. Professor eu creio que o Sr. Professor se refere a um relatório síntese que de facto mandou mas no final já dos trabalhos da nona comissão parlamentar de inquérito da seguinte e que na altura distribuí efetivamente fez-me chegar pelo correio eletrónico no final dos trabalhos mas enfim o fim da dúvida sim se o Sr. Professor nos pudesse enviar outra vez junta-se também ao espólio original desta comissão como complemento do depoimento que hoje aqui nos fizer é muito bom eu referi-me então se calhar a esta comissão ou estas pessoas não terão tido acesso ao documento e eu penso que aí as coisas estão muito sistematizadas portanto e tem duas partes eu vim a lê-lo no comboio por acaso só li menos de metade e até comecei a ficar bastante irritado com aquilo que li porque havia coisas que já me tinham esquecido e já agora já que estamos na Assembleia da República eu começo exatamente porque este relatório síntese está feito um bocado numa perspectiva foi escrito numa perspectiva um bocado jornalística para depois terminar num final mais técnico e a situação que é a minha experiência pessoal no caso Camarate de facto é absolutamente paradigmática do que se passa na justiça portuguesa de facto o que acontece é que nós temos um comportamento comprovado do Ministério Público que é para já um atentado à inteligência e foi por isso que eu me envolvi no processo foi porque realmente senti-me insultado quando percebi como é que estava o Ministério Público a trabalhar mas para além disso podem ler porque estão lá os factos e desses factos eu apresentei queixa em tempo útil nos organismos respectivos ou seja no Procurador-Geral da República e desculpa no Procurador-Justiça e no Conselho Superior do Ministério Público e o que se verifica é que há um comportamento ao longo de todo o processo incluindo o comportamento destino face aos meus depoimentos por parte do mesmo agente do Ministério Público que acompanhou todo o processo de camarada concretamente para não haver confusões o Procurador Boaventura Marques da Costa em que se verifica que há uma falsificação portanto eu acho que isto deve ficar em ata há uma falsificação completa da metodologia e das conclusões que ele tira passo a passo do processo e esse senhor teve a distinta lata de construir uma narrativa como agora se diz em torno de hipóteses que não tinham qualquer sustentabilidade e que eu na altura por ingenuidade digamos aderi a hipótese dos tais bombeiros terem cortado os cabos e disso ter provocado o aparecimento de esquirlas que depois apareciam estranhamente no pé do piloto exatamente veio-se depois a descobrir por baixo portanto na zona onde aparece o tal orifício em que se deu a explosão bom portanto e esse senhor teve a distinta lata de ter formulado sem qualquer fundamento esta hipótese e eu ter dito bom podia ter sido até podia ter sido um bocado ferrugem da chaminé do prédio quando o avião bateu ou qualquer coisa do género ter partido dessas hipóteses ter ouvido o meu depoimento todo a pedir a observação de radiografias que diziam que estavam extraviadas e que realmente estavam nos cofres da Caixa Geral de Depósitos e depois disso tudo ter dito que eu não tive nenhuma dúvida em apoiar as conclusões oficiais do processo portanto isto é uma falsificação esse senhor cometeu um prejúrio completo e eu apresentei queixa dele e o nosso Ministério Público como é digamos comandado ou fiscalizado ou supervisionado por um Conselho que funciona presidido por si próprio isto é ainda hoje em dia espantosamente parece que ninguém aprendeu nada com o que aconteceu o Conselho Superior do Ministério Público é presidido por quem? pelo Procurador Geral neste caso Procurador Geral de República quem é que faz parte quem são os Açores são os Procuradores Distritais e são estes senhores que vão depois analisar o comportamento mais regular ou menos regular dos próprios Procuradores que fazem parte da corporação portanto digamos que é uma equipa de futebol que é arbitrada pelo treinador e pelo Presidente da Direção portanto isto não tem pés nem cabeça e continuamos exatamente na mesma ora bem esse ambiente permitiu que este Procurador ao longo de anos e anos de permanência no processo tenha feito atentados brutais à lógica em primeiro lugar e tenha cometido digamos erros não são erros porque são intencionais e sistemáticos portanto eu gostaria de ficar sem ata que é a minha opinião que esse senhor hoje deveria estar preso em relação ao processo e àquilo que me interessa agora do ponto de vista técnico foi por isso que eu aqui vim eu costumo dizer que o caso de Camarate do ponto de vista estritamente material já não contando as histórias enfim tudo que está no processo porque eu tive oportunidade depois de ler os vários processos e o futuro está lá todo depois a ligação das peças é que não está mas estão lá os fotogramas todos necessários para fazer o filme eu posso dizer que do ponto de vista material costumo comparar o conjunto de provas encontrado depois da oitava comissão dizendo o seguinte se eu for na rua e encontrar uma chave e me dirigiram uma casa próxima e me meter na fechadura e a chave abrir a porta eu posso dizer em princípio esta chave esta chave deve ser desta casa foi alguém desta casa que perdeu a chave mas não posso afirmá-lo com certeza porque às vezes uma chave alheia entra numa fechadura mas se eu em vez de encontrar uma chave encontrar um molho de chaves com seis ou sete chaves e a primeira abre o portão do jardim a segunda abre a porta da entrada a terceira abre uma porta interior a outra abre a porta da cava quer dizer todas as chaves do molho abrem portas daquela casa eu posso dizer com uma probabilidade superior a ter o primeiro prémio do euro ao milhões que efetivamente aquele molho de chaves era de alguém que morava naquela casa ora bem neste momento para mim do ponto de vista estritamente material e ponto de parte toda a especulação todas as histórias que correm de tudo isso que no fundo encaixam encaixam perfeitamente no processo exatamente temos isso e nesse relatório sim eu tive o cuidado de fazer uma tabela em que digo quais são as provas essenciais que por si só vestígios cada um deles seria suficiente para concluirmos fortemente no sentido de uma explosão a bordo mas depois todos eles encaixam no tal puzzle que o meu colega acaba de referir e portanto neste momento eu não tenho digamos eu digo será mais fácil eu posso ser filho do marciano quer dizer não tenho provas em contrário e no campo das probabilidades ínfimas eu posso admitir isso e portanto neste momento a hipótese que Camarato não fosse resultante de uma explosão existente a bordo quando o avião estava a levantar é portanto de não acontecer isso será extremamente inferior a essa situação portanto as provas materiais encaixam todas eu devo recordar que foi e é outra das bizantinistas da nossa justiça foi a primeira pessoa do ponto de vista técnico que se debruçou sobre aquilo que eram conhecidos publicamente que eram os vestígios radiográficos do pé do piloto do avião o que me chamou a atenção na altura e eu estava exatamente como o meu colega em relação a Camarato naquela posição de pensar em Camarato foi um acidente e andámos aqui a fazer especulações nisso por acaso uma vez na televisão estavam a falar sobre o caso e apareceu uma radiografia do pé do piloto com umas partículas lá dentro e eu olhei para o ecrã e disse mas isto são estilhaços quer dizer por acaso estava com a televisão com o som desligado nem estava a ligar ao programa e então explicava lá um advogado das famílias que o Ministério Público dizia que aquilo eram vestígios metálicos da Liga Aeronáutica eu tinha andado a fazer no âmbito dos biomateriais a fazer calibrações radiográficas utilizando umas cadinhas de alumínio portanto várias chapas de alumínio sobrepostos para fazer a medição da densitométrica da evolução do tecido ósseo em termos de regeneração usando partículas de hidroxipatite agora para o caso não interessa bom é verdade é que eu tinha digamos uma perfeita sensibilidade para saber o contraste do alumínio de uma liga de alumínio face ao tecido ósseo e aquilo que eu vi na televisão não era compatível com isso portanto uma esquílula embora eu não soubesse qual era a dimensão no plano perpendicular à imagem não é como é óbvio mas não era e portanto acabei por me envolver no processo precisamente porque me pareceu que de repente saltou-me aos olhos literalmente uma discrepância entre aquilo que era a história oficial e aquilo que eu estava a ver ali alguma coisa de estranho bom o que acontece é que de facto ofereci como eu trabalhava com biomateriais neste caso tecido ósseo e no Porto na altura era a única equipa do país que trabalhava em tecido ósseo digamos em montagens suscetivas depois de observação em microscopia eletrónica de varrimento e permitia a microanálise portanto a análise química eu ofereci-me ao Procurador da República olha como vão fazer a exumação dos corpos e tal nós teremos possibilidade de colaborar nisso e veja lá porque se isso não for feito com cuidado portanto passados estes anos todos a corrosão vai com certeza afastar os vestígios portanto na sequência disso e nesse texto está lá explicado são lá estes episódios desta situação vim a demonstrar que por análise de enceitométrica efetivamente aquelas duas ou três partículas como que os médicos vários médicos no processo tinham há muito dito que eram estilhaços mas o Procurador insistia que digamos que eu não podia não se podia saber a composição química através de uma radiografia e portanto dizer que aquilo era uma coisa de um metal cujo número atómico fosse mais alto do que a generalidade do osso que envolvia aquilo pronto eu densitometricamente e isso no relatório está explicado como é que é feito demonstrei que o número atómico seria perfeitamente compatível com o do ferro que é o componente essencial do aço bom esse trabalho digamos eu próprio submetido pois isto já foi feito na sequência de pedidos feitos pela Assembleia não é e desse trabalho eu tive o cuidado de pedir o contraditório na medida em que partiu do princípio que as pessoas da Comissão não estavam tecnicamente digamos capazes de discutir ou de avaliar aquilo que eu estava a dizer e pedia exatamente o contraditório de alguém com capacidade técnica e que eventualmente até tivesse tido no passado alguma posição contrária a essa que nesse caso concreto era de uma pessoa do Leneti e foi feita essa discussão essa acariação chamemos-lhe assim e portanto ficou muito claro que aquilo que eu dizia em relação à natureza das partículas estranhas implantadas no calcanhar do piloto eram efetivamente apontavam inequivocamente para partículas de aço que não se percebia como é que apareciam ali mais do que isso e isto também resultava de uma outra experiência profissional minha de respeito à atomização de metais para trabalhos no âmbito da polverometologia eu detetei em algumas dessas radiografias partículas portanto vestígios neste caso de partículas de liga de alumínio portanto ou seja material metálico fundido de muito pequenas dimensões e chamou-me logo a atenção que não era possível numa situação correspondente àquilo que era a descrição oficial do incidente que as partículas fossem tão pequenas e fiz inclusivamente um trabalho experimental que levei à comissão o que é que eu fiz muito simples peguei na liga 20-24 uma liga de alumínio 20-24 que é a liga estrutural do Cessna fiz uma fusão dessa liga deixei a cair de uma altura máxima que seria que existia entre a cabine e portanto entre a parte mais elevada da cabine suponho que o avião caiu de cauda depois entre os prédios e que teria o incêndio posterior levou-o à fusão incipiente da liga daí os tais orifícios que aparecem nos destroços não é? E vi qual seria o tamanho das partículas que resultavam da queda de gotas de alumínio e como eu esperava as gotas de alumínio devido a questões de tensão superficial porque o alumínio fundido imediatamente forma uma camada de óxido que tende a ter uma tensão superficial muito grande e as partículas as gotas líquidas tinham dimensões da ordem digamos de um milho de um grande milho uma coisa desse género eu na altura levei isso para a Assembleia e disse meu senhor está aqui se o alumínio que aparece no pé do piloto fosse alumínio resultante da fusão da estrutura do aparelho as partículas que vocês iam encontrar teriam a ordem do milímetro dois milímetros e daí para cima nunca frações de milímetros portanto foi uma segunda conclusão o que é que provoca a fragmentação e a fusão exatamente ou pode provocar uma situação destas explosiva portanto segundo incidente o terceiro da minha colaboração técnica foi exatamente depois a observação da tal chapa da tal chapa do aparelho que foi levada depois para a faculdade de engenharia com pompas e circunstâncias acompanhada pela GNR num caixote portanto um destroço VIP e eu pude observar depois o seguinte primeiro depois foi a observação feita em microspílio eletrónico primeiro aquela chapa de facto tinha sido sujeita a uma temperatura muito grande os elementos de liga já não estavam distribuídos uniformemente como deveriam e a chapa estava completamente fragilizada por esse processo o que significava o seguinte o esteiro rebordo metálico que foi aqui referido que existia no tal painel painel esse que estava por baixo dos pés do piloto devido à fragilidade que resultou do incidente incêndio e portanto da elevação de temperatura da chapa eu não conseguia dobrar a chapa mais que 30 graus ora elas estavam rebatidas completamente para o lado portanto aquele fenómeno de rebatimento dessas rebarbas chamamos-lhe assim tinha ocorrido antes da parte final do incêndio do perigo só que interrompa por um momento que eu tenho que ir lá fora na cidade ok por favor do perigo o o E aí E aí E aí É um outro caso de resistência de materiais Se o professor vai continuar depois, se quiser, faça a bola Então, se eu ia na questão do alumínio, não é? Portanto, de facto, a dimensão, a pequena dimensão das partículas de alumínio, portanto, permitia concluir que não seriam compatíveis com a simples fusão Depois, o facto da chapa estar fragilizada, por outro lado, também não se foi encontrado Eu tive o cuidado de recorrer aos meus colegas do Departamento de Metalurgia e disse-vos Um painel, uma chapa metálica de alumínio, que era a tal que estava por baixo dos pés do piloto Que apresenta um rombo deste sem deformação do resto da chapa Portanto, a chapa está plana e tem um buraco no meio com as tais rebarbas rebatidas E eu tive o cuidado de dizer aos meus colegas Agora, imaginem uma situação normal Portanto, apenas entrando em linha de conta com a possível queda do avião Que pudesse provocar um buraco deste tipo E, de facto... Porque sem deformar a chapa Portanto, de facto, sendo um material dúctil A chapa, numa situação normal Tendo sido batida num ferro Podia ter sido num telhado na fase final da passagem Ou num posto, ou numa coisa qualquer Ficaria sempre deformada E não apresentando aquilo Portanto, só realmente uma situação de alta velocidade Que fura a chapa Provocou, no limite A projeção dos rebordos E isso aconteceu Quando a chapa ainda tinha ductilidade suficiente Para ter sido dobrada Nunca depois do incêndio Isto é, não poderia ser na remoção dos destroços Ter levado uma pancada Ou ter sido empurrado por alguém Qualquer coisa desse jeito Portanto, isso foi afastado E depois, como está nesse dito relatório É um encadeimento de todos os factos É que, efetivamente, os cabos que estão cortados Estão cortados na zona que fica Atrás do buraco da chapa E o que está por cima do buraco da chapa É o pedal do comando do avião E o que está por cima do pedal do avião É o pé do piloto E, portanto, se houvesse uma explosão Em baixo Essa explosão viria, com certeza Lançar fragmentos Na direção do piloto Do pé do piloto E, inclusivamente, do passageiro de trás Que era o engenheiro Amaro da Costa Curiosamente, o engenheiro Amaro da Costa Tive a oportunidade de verificar em radiografias Tem uma quantidade de sucatas Desculpem o termo Mas uma quantidade de fragmentos metálicos Debaixo de um braço E não tem nada do outro Portanto, o que é? É o braço, precisamente, que está Virado para o corredor Para aquilo que parece que tinha uma espécie de corredor Do avião E que está em linha reta Com o tal orifício E com tudo isso Portanto, depois a tal chapa Que tem Apresenta os vestígios de sulfato de barrio Onde é que está? Continua em linha reta E está junto à janela da parte 5 Portanto, tudo isto É uma situação Mais uma vez, agora, remeto Para a forma como o inquérito foi feito O que me disse à altura O técnico da Judiciária Com quem falei Porque a minha primeira Portanto, está nesse texto Está aí-se explicado Mas Obrigado Portanto, o que acontece Eu conheci esse senhor Por mera circunstância Num curso de microspia eletrónica de barriamento E na altura em que ofereci Os meus préstimos Chamamos assim Ao Procurador-Geral da República Mandei com conhecimento Ao laboratório científico da Polícia Judiciária E mais tarde Quando descobri que finalmente Não estavam a ser utilizados Os nossos serviços E quis saber o que se passava Telefonei para esse senhor E apesar de eu ter Um relatório de recepção Na altura Era o fax O relatório de recepção Do fax Que dizia Laboratório científico da Polícia Judiciária De Lisboa Portanto, ok Portanto, tinha sido recebido E ele disse-me ao telefone Que não tinha recebido absolutamente nada Foi uma coisa para mim Uma surpresa muito grande Bom, mais tarde E depois na sequência Da tal presença No TIC Portanto, isso também está relatado Agora não vou entrar em pormenores Mas o que se verifica É que Eu fui falar com o senhor Com a doutora José Anas E ele veio-me dizer Que tinha sido Fortíssimamente Pressionado E inclusivamente Acusado De ter andado A plantar Provas falsas Que eram nomeadamente Esses vestígios químicos Sobre a situação Portanto, o Ministério Público Comportou-se De uma forma Absolutamente inaudita Portanto, digna De uma república Das bananas Digamos Não só Sistematicamente Portanto, combatendo Todos os depoimentos Das testemunhas visuais Que estão ao longo do processo Como tendo reações Em relação a Tentando desmontar A posição Dos nossos colegas Do técnico Que analisaram Os vestígios E para isso E ele pôs em causa A metodologia Da polícia justiária Portanto, todo o processo É verdadeiramente Vergonhoso E o que se passou Comigo pessoalmente E as conclusões Que ele extraiu Do meu depoimento No TIC Que são de uma falsidade Absoluta Levaram-me a apresentar Queixa contra ele A quem? Ao Conselho Superior Do Ministério Público Ou seja A tal Árbitro A tal Arbitragem Que é constituída Presidente da direção Era daquele avião E concluiu-se Ah, foi isto Que atirou o avião Abaixo E havia uma chapinha Aqui não há uma chapinha Há um monte de sucata Há uma quantidade De coisas enormes Foi sempre negado O acesso Aos destroços Só nessa comissão É que houve Um grupo de peritos Que tiveram acesso Aos destroços Eu quando fiz Trabalhei para a Será a quinta comissão Não sei Mas uma dessas comissões Pedi explicitamente Para ter acesso Aos destroços Foi-me negado Inclusivamente Houve um relatório Do RARD Onde aparecem outra vez Partículas microscópicas De alumínio Portanto é mais uma Comprovação Neste caso Por uma fonte externa E eles não deram O devido valor Digamos À dimensão Ao aspecto dimensional Das partículas Mas as próprias famílias Eu sei que tiveram Uma luta judicial Para terem acesso A esse relatório Porque houve até O obstáculo De Digamos Apresentar Um relatório Que era um relatório técnico Sobre os vestígios Portanto há aqui Uma situação E o que eu gostaria Que a Assembleia Da República Tirasse as devidas conclusões É que me parece Que passados estes anos todos E pelo que tenho visto O Ministério Público Continua com a mesma Com o mesmo sistema De gestão Do seu comportamento Mas ainda Há uma semana ou duas A pessoa que foi eleita Para o sindicato Do magistrado Reconheceu Que não havia Uma avaliação Do comportamento Digamos Do desempenho Dos coisas E portanto no fundo Não se valorizavam As pessoas Que realmente Se empenhavam E eu tenho E eu tenho verificado Por alguns casos Em que colaborei Posteriormente Que o Ministério Público Continua exatamente Na mesma E portanto Isto é gravíssimo Para o país Temos um Ministério Público Em que se pode fazer O que se quiser Podem-se fazer Atentados à lógica Pode-se fazer Deturpar as coisas E depois As pessoas Saem impunes E não acontece nada Senhora Muito obrigado Eu agradeço A exposição Detalhada E Creio que Ficámos Com uma ideia Bastante gráfica Do que é que Terá acontecido Quer no depoimento Do professor Henrique Miranda Quer agora Do professor José Cavalheiro E também Da história Da sua Descoberta No contacto Com este processo E eu queria só Se o Sr. Presidente Me autorizasse Mostrar dos documentos Que estavam aqui Na posse Do Sr. Augusto Cid Porque se for O documento Que o Sr. Professor Eu creio que sim Referiu há pouco Mas queria que confirmasse Escusava de o enfiar E com licença O Sr. Augusto Cid Era fotopiado E distribuído Já à Comissão O Sr. Augusto Cid Tem a palavra A Sra. Deputada Inês Medeiros Por parte do Partido Social Desculpe Tem razão Muito obrigado Tem a palavra A Sra. Deputada Clara Marques Mendes Por parte do Partido Social Democrata Muito obrigada Sra. Presidente Bom, eu não tenho Depois destas Explicações Tão pormenorizadas Não tenho propriamente Questões para colocar Mas não queria deixar De agradecer A Sra. Professores A presença E a colaboração Que prestaram aqui hoje E que têm vindo a prestar Ao longo das várias Comissões parlamentares De facto tinha aqui Algumas questões Para colocar Que se prendiam Com conclusões Que foram vertidas Na 8ª Comissão Designadamente Na matéria provatória Mas foram aqui Devidamente explicadas E bem como Um esclarecimento Adicional Pela não inclusão No relatório Por parte do Sr. Professor Henrique Miranda Na não inclusão De alguns aspectos Designadamente Do tipo De explosivos E portanto Já está aqui Amplamente explicado Queria agradecer Mais uma vez E efetivamente Já temos também O relatório síntese A que se referiu O Sr. Professor José Cavalheiro E portanto Agradecer mais uma vez A presença E os contributos Que nos deram Para os trabalhos Desta Comissão Muito obrigada Sra. Deputada Tem a palavra A Sra. Deputada Inês Medeiros Por parte do Partido Socialista Muito obrigada Sr. Presidente Srs. Deputados Eu também agradeço A presença dos seus professores E agradeço A exposição muito clara Que obviamente Nós vamos completar Os seus professores Eu sou uma total E absurda Nem digo leiga Total ignorante Nestas matérias Portanto Hão de perdoar Se houver até Alguma ingenuidade Nas minhas Perguntas Mas gostaria Apesar de tudo De fazer duas Ou três perguntas Em relação ao que Já tem sido dito E portanto Já que tenho aqui Dois especialistas E posso perguntar Diretamente Aproveito A primeira questão Que eu não sei Se o Sr. Professor Henrique Miranda Respondeu ou não Se respondeu Ou estava aqui a ver A primeira coisa é Considera que a detonação Pode ter sido feita Por um controle remoto Sim ou não Já falou Da possibilidade Mecânica Com o trem De aterragem A recolher Aqui falou-se muito Da possibilidade De uma detonação Telecomandada Acha isso Uma possibilidade Também Ou não Obviamente Obviamente Que há sempre Uma possibilidade Não é Mas A minha especialidade Não é propriamente Essa de sistemas De ignição De cargas explosivas Por esses maíros Não é Estão muito mais Familiarizado Com aquilo que se usa Em minas e pedreiras Que são De sistemas De ignição De cargas Que são clássicos Não é O que eu quis Salientar É que Efetivamente E para se conseguirem Os efeitos Que foram conseguidos Não era preciso Uma sofisticação De disparo Muito grande Era simples Era simples De implementar Deste modo Do modo Que eu aventei Não é Não posso comprová-lo Mas que já tinha sido Aventado por mim Antes pelo Sr. Tenente Coronel Oliveira Marques Num depoimento Que consta Está no arquivo Da Assembleia Mas já não me lembro Exatamente Da data Agora Teoricamente É perfeitamente Possível Obviamente Recorrer a um sistema De ignição De disparo Por controle De moto Mas mesmo Na questão Da granada Não Ou então Isso excluia A hipótese Da granada Ou não Seria Poderia ser Outro Outro dispositivo Outro modo De vacinamento Sim Não era necessário Efetivamente A cabeça De uma granada Esta hipótese Ganha Plausibilidade Porque No meio Dos objetos Encontrados Na pista Estava esse objeto Estranhíssimo Não é? Qualquer objeto Metálico Numa pista De aviação É estranho E é um perigo Agora É insólito Que esse objeto Seja a cabeça De uma granada Sim 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 Claro Claro É uma questão Meio elemento lógico É de facto Um dispositivo Mecânico Deste género É Digamos Pode ser Do ponto de vista Dos efeitos O ideal Porque eu Para ter Um dispositivo De comando à distância Tenho que estar À espera do avião Saber Que é aquele avião E depois Ir acionar Se Uma situação Como foi Digamos Aqui aventada Temos um processo Automático De garantir Um momento Óptimo Para a coisa Acontecer Qual é o momento Óptimo? É o momento Em que o avião Vai em pleno esforço A subir Penso que Do ponto de vista Da aeronáutica É uma situação Das mais críticas Não é? É aquela Em que o avião Sai de terra Para o ar E precisa da potência De todos os motores E tudo isso Portanto A recolha Do trem De aterragem Faz-se imediatamente A seguir Portanto Colocar um engenho Simples deste Que é um fio E uma cabeça De granada Ligado ao trem De aterragem Garante Que aquilo Vai rebentar No momento Óptimo Isto é Depois do avião Ter descolado Do solo E portanto A coisa ser Digamos Mais difícil De perceber Do que se Rebentasse Por exemplo Ainda Durante o rolamento Na pista Ou coisa do género Sim Eu só preciso Perguntar Porque tivemos Aqui o Sr. José Esteves A falar De controle remoto Quer dizer A dizer Que ele próprio Construiu uma bomba Mas que a bomba dele Não foi a bomba Que detonou Que depois O Sr. Lía Rodrigues É que tinha outra bomba E que tinha detonado Com o controle remoto E portanto Nós somos confrontados E como eu digo Se os professores Me dizem que não são Especialistas Eu ainda menos Somos confrontados Com muitas versões Portanto Eu aproveito Ter especialistas Para saber Se sim Se não Ou para tentar Começar a excluir Hipóteses A hipótese Que me apontam aqui Eu percebo Mesmo Mesmo Leiga Percebo A possibilidade Mas mesmo assim Estava só Em relação A duas ou três Coisas Que dissem Mas então Se eu percebi bem O orifício Os rebordos Estão Rebatidos Para dentro Portanto Significa Que a explosão Se faz De baixo Para cima Mas Se eu percebi Mas isso significa Que o Engenho explosivo Estaria Dentro Ou fora Do avião Por baixo Não A carga iniciadora Seria A espoleta Da granada Que é uma quantidade Explosiva Como um cigarro Tem exatamente O tamanho E praticamente O diâmetro De um cigarro Percebo Mas que estaria Por fora Do avião Por fora Adoçada À chapa Encostado Mas da parte exterior Do avião Da parte exterior Do avião Estaria Estaria a cabeça Diversos Diversos Entre os quais Assim Levanta Não Não é preciso Não é preciso O avião Está a subir Sim Esse orifício É gerado Sim Por efeito Da explosão Dá-se um aumento De pressão E de temperatura Na cabine Dentro da cabine Isso não pode explicar O facto de ele ter caído De rabo Ele só cai Só cai de cauda No final Dos embates Todos É no final Da queda Já Portanto Depois de roçar Numa chaminete Telhados E tudo É digamos A parte final Do despenhamento Portanto Esta teoria Do spray Sejam-me-lhe assim É confirmada Nos vestílios materiais Pelo facto De um rebordo Metálico Que prende Digamos O parabrisas Sejam-me-lhe assim Do avião Estar todo virado Para fora Ou seja Há um vestígio Material Inequível Que houve Uma sobrepressão Dentro da cabine Não Portanto Quando se deu Esta Quando se deu Esta explosão Ela Ela Terá lançado Um volume De gases Para dentro Da cabine Que provocou Uma sobrepressão Que foi calculada Na ordem De um bar Portanto Mais uma atmosfera E essa Essa sobrepressão É perfeitamente Compatível Com a deformação Do rebordo Metálico Que prende a cabine Que está todo Tercido para fora Portanto Salveu Foi o técnico Que fez esse Estudo Não foi? Foi Não é bem torcido Está rasgado Ora Repara Suponha que isto É o rebordo Que prende A bolha Do cockpit A bolha Encaixa Assim Mas como Dentro da cabine Se gerou Uma pressão E pelo estudo Do técnico Foi uma pressão Uniformemente Distribuída Não foi uma coisa Pontual Então o que aconteceu A bolha Tendeu A inchar Exerceu Este Trabalho E o que nós Vimos No caixilho Foi Os revites Que Seguram O caixilho Atravessam O plástico E apertam Do outro lado Esses revites Tinham rasgado O Rebordo Do caixilho E se denuncia Esse esforço Que efetivamente Dentro da cabine Houve instantaneamente Um aumento De pressão É-se A parte Que é um incêndio Que se alasca Imediatamente Até pela elevação Das temperaturas Quer dizer Que haveria morte Instantânea Praticamente Como Aquele estudo Laborioso Que eu apresentei Como anexo Destinou-se Ao seguinte Eu já sabia Em virtude Da minha formação Que efetivamente A inalação De monóxido De carbono Em tempos Obrevíssimos Pode ser Mesmo em pequenas Quantidades Pode ser Tão letal Como A absorção De monóxido Em tempo longo Para ti Ou as mais baixos Não é? Mas aqui Falava-se De intervalos De 10 20 segundos Há gráficos Que estão Nesse estudo Que apresentei E que Mostram Que para esses Intervalos De tempo As curvas Lá representadas Já têm Uma forma Sintótica Ou seja Aproximam-se Do eixo Das ordenadas Do gráfico Portanto Se eu quisesse Fazer leituras Na ordem Do segundo Ou dois Bastava um Pequeníssimo erro Um desvio E cometia Imediatamente Um erro enorme Na leitura Das ordenadas Daí Que eu tenha Então Feito A tradução Analítica Dessas curvas Introduzindo Nelas Todos Os parâmetros Relevantes Pressões Temperaturas Concentrações Para poder Lidar com Aquilo Mas em termos De números E nunca Em termos De leitura Sobre gráficos Que estão Sempre sujeitas A erros De pelo menos 5% Não é? Mas a minha A minha questão Agora É só O avião Está a subir Não é? Já no final Quase na Não é já na Estabilização Mas já na altura Do trem De aterragem Como se for Recolher Não é? Portanto já vai A estabilizar Dá-se A explosão A minha Questão é Dando-se uma Explosão Dessa violência Não Mas é pouco Violento É pouco Violento Após o segredo A habilidade Porque a minha Pergunta era Então o avião Não Mudava de rota Automaticamente? Não Repare Que quando eu falava De habilidade Na implementação Desta ação Ela está Precisamente aí A carga Utilizada Foi o suficiente Para das duas Uma Ou perturbar Mecanicamente O avião O comando Do avião Ou perturbar As qualidades Digamos Dos pilotos Ou as duas Coisas ao mesmo Tempo Portanto Para isso Não era preciso Uma carga Muito violenta E se então Não era preciso Ir meter Uma carga Por baixo Dos pés Do piloto Bastava a granada Fazer Explodir Uma granada Mesmo uma granada Defensiva Não era preciso Uma granada Que tenha Espiral Daço Ofensiva Não A explosão Da granada Desconjuntava O avião E então A evidência De atentado Estava ali Patente O avião Ia subir De repente A cabine Desconjuntava Alguma coisa Aconteceu aqui Agora Se induzia Um incêndio Na cabine E ao induzi-lo Conseguia Bastava Perturbar Os pilotos Torná-los Incapazes De governar A aeronave Provavelmente Ela ia despegar-se Mas ali Até se conseguiu Tornar a aeronave Ingobernável Do ponto de vista Mecânico Porque os cabos De comando Dos lemos De profundidade Foram cortados Então Desde que ela Entrou a descer Era impossível Fazer subir A aeronave E agora Repare Na manha Desta coisa Faz-se Despenhar o avião O avião Descolou Por norma Com os depósitos Cheios Caía Levava um incêndio A bordo No fim Tudo aquilo Ficava calcinado E vestígios De um atentado Não havia É nesse sentido Que eu lhe digo Que a congeminação E a implementação Disto Foi habilidosa Foi efetivamente Habilidosa Quase que digna De elogios Se não fosse uma coisa Tão trágica Não é? Como eu fiz a comparação Com as torres De Nova Iorque É realmente É genial Deitar-se abaixo Dois edifícios gigantescos Com dois coquetéis Molotov Não é? Deixa-me só acrescentar Uma coisa que eu chamo a atenção É o seguinte Sobre esta tese De que houve uma ingestão Ainda em voo De quantidades Muito elevadas De monóxido de carbono Resulta do facto De O avião Depois Quando Quando Parou Efetivamente Ele não teve Um Um embate Fortíssimo Se bem me lembro Apenas Uma das Vítimas Tinha Um osso Fraturado Portanto Significa isto Que Se as pessoas Não sofreram Fraturas Nos ossos E estavam Dentro de um avião Que Pura e simplesmente Como era a tese oficial Por razões De falha de motor Ou de gasolina Qualquer coisa Tivesse caído Quando o avião Começou a arder As pessoas Estariam Conscientes Ou Algumas das pessoas Pelo menos Estariam Conscientes Ora a verdade É que não se ouviu Barulho Nenhum Dentro Do avião E ele caiu Entre casas Habitadas Portanto Como é evidente Qualquer pessoa Que esteja a ser Assada Viva Não é Fazes Muito barulho E notas E não aconteceu nada Portanto As pessoas Estavam efetivamente Inconscientes Ou Completas Ou quase Inconscientes Ora Pela tese oficial Elas só estariam Inconscientes Se a pancada Que deram No fim Fosse suficiente Para causar isso Ora o avião Realmente Não se esborrachou Contra uma casa Ele bateu Num posto De alta tensão Bateu Num Bateu Num Colhado De uma casa E depois Caiu Digamos A uma velocidade Já muito baixa De tal maneira Que ele não ficou Todo Desfeito Nem as pessoas Sofreram Coisas Portanto As pessoas Estariam Algumas delas Estariam Com certeza Conscientes Se não tivessem Sido Antesteseadas Entre aspas Anteriormente E portanto Isso parece-me Mais um Facto De peso Para apontar Que esta situação De intoxicação Muito rápida Fez com que Em poucos segundos As pessoas Perdessem os sentidos Queria só fazer Mais uma Pergunta E um dispositivo Desse Mesmo que seja Relativamente Simples Leva Do seu ponto De vista Quanto tempo A montar Num avião Ou seja Quanto tempo É que quem O pôs A partir do Presuposto Que o pôs Precisaria Para montar Um dispositivo Desse Gênero Nós 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 Não fizemos Um ensaio Desse tipo De tentar Arranjar Um explosivo Com a tal Uma carga Com a dita Forma De um livro E tentar Metê-la Debaixo Dos pedais Do piloto O que é fácil Porque há uma janela De visita Precisamente Para substituição De cabos E inspeção Não é? Agora Quanto tempo demora A fazer isso E a colocar A tampa De modo a não deixar vestígio Não faço a mínima ideia Colocar O sistema De ignição Que na minha convicção Que não existiu Na cabeça De uma granada Isso não era preciso Muito tempo Dispondo De fita Cola Poderosa De um bocado De fio De nylon Colocar Aquilo Fixá-lo Na chapa Do avião Estender o fio E ligá-lo Ao trem De aterragem De modo a que Quando ele encolhesse O fio esticava E tirava A cavilhar A granada Também Não exigiria Muito tempo Pelo que lido Os depoimentos As pessoas Envolvidas Em particular Um tal senhor Sinanli Rodrigues Terá tido Entrada Quase que diria Franca Nas zonas técnicas Do aeroporto Não é? Ele fez-se passar Não sei Comandante De aviação Não sei Como Circulou ali Com certa Vontade Portanto Terá disposto De tempo Para montar Essa história Eu só estou a dizer isto Porque isto de facto É importante Com toda a questão Dos calendários Da decisão final Quando é que vai Quando é que não vai Para nós É importante Tentar perceber Minimamente Um dispositivo Seja esse Uma coisa É colocar só Uma bomba Que já está Que tem sido Até apresentada E depois cá de baixo É telecomandada Ela está toda pronta Outra coisa é Tentar Montar Todo esse dispositivo E portanto Por isso é que eu Perguntava Agora Precisava só De Queria voltar Ao professor José Cavalheiro Em relação Às denúncias Que fez Ao relatório Que enviou Sabe exatamente Quando é que enviou Este relatório Para a polícia Judiciária O fax A data do fax Eu não sei se Neste documento Tenho a data Mas eu tenho isso Posso ver Portanto A sequência é esta Eu começo Por dizer Por oferecer Os préstimos Ao Procurador Jornal da República Simultaneamente Mando o fax Para o Doutor José Anes Mas disse quando Exatamente Não sei Quer dizer Quando é que oferece Os seus préstimos Sim, sim Isso tenho a carta Do Procurador Que aliás É uma coisa Mais interessante Porque é uma carta Dentro de outra Aquilo tem um aspecto Até bastante De filme de ficção Assim Portanto Tem um envelope Com outro envelope Dentro E depois Dentro Um excelente papel A agradecer E não sei quantos E depois Passado um mês Eu dou esse relatório Eu digo Uns cinco meses depois Eu descubro Que afinal Vieram Os ingleses Vieram cá Que efetivamente Não foram pedidos Não foi pedido A nossa colaboração E fiquei na dúvida Se não teriam sido Cometidos Erros graves Logo nessa fase Que vim Posteriormente Pelo estudo Do relatório Do RAR De verificar Que efetivamente Aquilo que eu pensava Podia acontecer Aconteceu mesmo Isto é Para fazer Para fazer a observação Em microspia eletrónica De varrimento Que exige Váculos muito elevados É preciso fazer Uma limpeza Normalmente das amostras E essa limpeza Faz-se com ultrações Ora se eu tiver Partículas Na forma Não metálicas Mas já na forma Corruída de óxidos E os submeter Aos ultrações Aquilo sai tudo E portanto Grande parte Daquilo que foi observado Pelo RAR Após uma limpeza Das amostras Em microspia eletrónica De varrimento Retirou Parte dos vestígios Possíveis Portanto A minha metodologia Seria o embebimento Prévio Aquilo em resinas Que fixassem tudo E só depois É que fazia A observação E portanto Esse erro Por acaso Foi cometido Porquê? Porque os ingleses Não andavam à procura Na altura Portanto lembra-se Era a altura do IRA E normalmente As questões Das explosões do IRA Viam na primeira página Não eram coisas soft Destas não andávamos À procura De pequenos vestígios Era mesmo Tudo ou nada Não é? E portanto Provavelmente Digamos O método Que eles utilizaram Também não foi Não foi o mais cuidadoso Para vestígios Que foram encontrados Ou melhor Que foram estudados Num corpo Que já estava enterrado Há não sei Não sei quantos anos Dez anos Ou já não sei Quantos anos É que se foi Mas uma série de anos Portanto São situações Que se calhar Não são correntes Nesta atividade Porém Fez umas experiências E ia relatá-las Seria o provável Fonte É do país basco Isso não Isso que está nessa autópisa Não é a descrição De um acidente De alguém que morreu Intoxicado por monóxido de carbono Eu tenho dezenas e dezenas De casos Porque as pessoas Enfim Em norte de Espanha À lareira Fecham a porta E depois São mortas Por monóxido de carbono Portanto Tenho dezenas e dezenas De casos desses E o que acontece A nível do tecido Alvaluar Não sei o quê Portanto Não é nada disso Portanto Mais um caso curioso Nesta história Que ficou Para trás Não é Esta comissão Tem tratado desse caso Ainda ontem Tivemos audições Sobre esse caso Sim, sim Que acrescento Uma coisa Que ocorreu No Depoimento Do Zé Cavalir Falaste das partículas Sim, sim E depois Esqueceu-te Uma coisa Que é significativa E que interfere Digamos Com a minha área De investigação Chegaste à conclusão Que era dificílimo Pulverizar Alumínio Aquele grau Sim Mas depois Detaste também A presença De partículas Ferrosas Sim E conforme De esquírua Bom E isso Tornou-se altamente Suspeito Porquê? Porque Arrancar esquíruas Daço Só mediante Uma substância Explosiva Que tenha Uma pressão De detonação Muito alta O TNT Tem A pressão De detonação Para fazer uma ideia Do que é Obtém-na Multiplicando A densidade Do explosivo Pelo quadrado Da velocidade Da velocidade De detonação Que é a velocidade De reação A decomposição De um explosivo É sempre Uma reação Química Que se dá A velocidades Absurdamente altas No caso Do TNT Anda À volta De 4 mil Méticos Por segundo Portanto Elevando 4 mil Ao quadrado E multiplicando Pela densidade Do explosivo Tenho Uma ideia Da ordem De grandeza Da pressão Gerada Andam Entre A volta De 20 mil A 30 mil Atmosferas Quero dizer Uma Pressão Dessa natureza Incidindo Sob Materiais Metálicos Neste caso Os cabos De aço Conseguia Arrancar Esquíruas Finíssimas E fazê-las Atravessar Os sapatos Do piloto E embuti-las Nos caminhais Do piloto Só que Se Para o Alumínio Seria Digamos Uma função Fácil Para um Explosivo Até não Tão potente Para arrancar Aço Esquíruas Já era preciso Um explosivo Potente Portanto Está a ver As próprias Informações Que o Cavalheiro Foi Recolhendo E E as convicções Que foi adquirindo Depois começaram A julgar Com aquelas Que eu fui Adquirindo Sempre Com Relutância Sempre Resistindo Sempre Acolhendo As críticas Dos outros Membros Da Comissão Para quê? Para ter uma Atitude científica Perante as coisas E porque eu próprio À partida Partia altamente Descrente Portanto Eu precisava De me convencer A mim próprio Aceitar Os argumentos Que eu próprio Ia construindo Não deliberadamente Mas porque A lógica das coisas Me dizia isso A matemática Dizia-me isso A química Dizia-me isso A termodinâmica Dizia-me isso Então é assim Tem que ser assim Agora Posso dizer Que eu tinha feito Atomização De liga Aeronáutica Por acaso Foi um Projeto Inicial Atomização De liga Aeronáutica Semelhante A esta Do avião Para o Fabrico Polverão Metodologia Que é um Processo De conformação E tinha conseguido Obter partículas Desta ordem De grandeza Utilizando Duas bombas De água De alta pressão Convergindo Num ponto E fazendo Cair alumínio Líquido Nesse ponto Portanto Só nessas condições Que são muito Violentas Em termos De dois Jatos De água Que se encontram É que eu conseguia De facto Partículas tão pequenas Como aquelas Que apareceram Nos vestígios E que estão No relatório Do RAR E que estão Nas radiografias Portanto Tudo isso É absoluto Isso só Isso só Sem mais nada Perante Gente De boa fecha Chamemos-lhe assim Era o suficiente Para dizer Houve aqui Uma detonação Sem margem Para dúvida Só isso Agora Tudo o resto Se virem Do relatório É o tal Puzzle Que está O tal Molho de chaves Tem até O armário Da cozinha Servem as chaves Todas E só Para terminar Porque eu acho Que é sempre Bom fazer Uma pergunta Muito clara Segundo Os seus professores Não há Possibilidade Que Essa explosão Tenha ocorrido Sem um engenho Exterior Que a provocasse Não há Mecanicamente No avião Não é possível Que por uma razão Qualquer Por uma deficiência Mecânica Por uma Não sei Também não sou Especialista em aviões Mas Forçosamente Teve que haver Um engenho Explosivo Colocado De forma exterior O avião Só por si Nunca poderia ter Sofrido Um género De explosão Desse tipo Essa parte Do exame Não foi Obviamente Conduzida Por mim Mas foi E esteve Mais a cargo Do senhor Queira aos Neves Que é Inspector De acidentes De aviação E Que era Uma pessoa Extremamente Escrupulosa Um homem Que fazia Tudo de acordo Com os protocolos De investigação Tudo vai de buco Como se costuma dizer Até Deligências Recebia Claramente Que eram Supérfluas Não Ele cumpria De modo Que examinou Desse ponto De vista Todos os restos Do avião Ele E outro membro Da comissão Engenheiro Luís Alves Salvo Leão Engenheiro mecânico Precisamente Para Tirarem Conclusões Acerca Da possibilidade De ter sido Qualquer dispositivo Próprio Do avião Que tenha Sofrido Um acidente Desse tipo Fosseiro Elétrico Mecânico Provavelmente Elétrico Não é? Mas como digo Essa parte A investigação Não esteve A meu cargo Aí eu fiz fé Nas conclusões Que eles tiraram E ele concluiu Que não Que não havia Não havia ali Causas mecânicas Uma Uma circunstância Qualquer De origem Puramente mecânica Muito obrigada Muito obrigada Sr. Deputado Tem a palavra Se algum dos familiares Pretende pronunciar Faz favor Sr. Augusto Cito Boa tarde Srs. Professores Não sei se tiveram Acesso A declarações Do Controlador Da Torre Controlador Da Torre Controlador Da Torre Não se importa Eu li Na altura Qualquer coisa Relativa Ao controlador De De Boa Portanto Estaria Na Torre Não é? Mas sinceramente Eu já não me recordo Daquilo que li Do teor Das declarações Que ele terá feito É porque São curiosas E importantes E vão Em contos Basicamente Também Das vossas Conclusões O avião Inicialmente Cai sobre a base A direita De tal maneira Que ele julga Que não vale a pena Sequer perguntar Ao piloto O que é que está A acontecer Ou seja O avião Mete o nariz Praticamente No chão O avião Está a 25 metros E de repente Pica sobre o chão Com a asa direita Em baixo E eu Perguntei Por que é que não Perguntou ao piloto O que é que se passa Ele disse Não havia tempo Então é quando Ele aciona Os bombeiros E manda-os Para o final Da pista Ele depreende Que o avião Caiu no final Da pista Caiu para lá Caiu para lá Da pista Já dentro do bairro De Camarato Já foi para lá Da torre E o avião Efetivamente Descaiu Se a torre Perguntou qualquer coisa Ao piloto Eu duvido Que o piloto Albuquerque Nesse momento Já conseguisse Responder Fosse o que fosse Ou fazer Fosse o que fosse Já iria com Uma carga de carbox E a hemoglobina No sangue De tal ordem Que provavelmente Estaria Ou já morto Ou na iminência Da morte De outros Desses 42% São mortais O que eu quero dizer É o seguinte Isto aconteceu E está Dito várias vezes Pelo O professor Doutor da torre Mas o que se passou Foi que realmente O piloto Conseguiu Numa Manobra De emergência Recuperar Dessa posição Que parecia Definitiva E nivelar Em nível Nivelado Se não tem tocado Nos fios elétricos Que alteraram A sua rota Ele tinha passado Por cima De camarada E ia cair Muito mais longe Pois Pois Portanto O rastro Do avião Ficou a dever-se Essa manobra Do piloto Conseguiu evitar A queda No momento Da explosão Percebe Sim Mas eu suponho Que aquilo Que está a dizer Não sei nada Contradita Digamos Aquilo que já E a discussão geral Do despenhamento Não é? Justamente Vem ao encontro De que os seus Também apuraram Pois Pois E explica Porquê que foi possível Partir para a investigação Devido à existência Do rastro Porque se o avião Tem caído No momento De explosão Não havia rastro Ah sim Sim Se a explosão Tem ocorrido Por exemplo Por efeito De uma granada Em poucos minutos Ou poucos segundos Depois do avião Se ter posto A andar Em movimento Então Efetivamente Nem havia tempo Para haver rastro O avião Tinha sido esfrangalhado Ali mesmo O cavino Tinha sido destruído Se tivesse sido Usada Uma granada Sobre ele Não é? Assim ainda Houve tempo Para o avião Levantar Quando já Estava A ganhar Alguma Altitude O senhor Deu-se a explosão Que foi vista Por inúmeras Testemunhas A começar Pelo chefe De segurança Do primeiro Ministro A carneiro Que assistiu A aquilo Tudo E descreveu Várias vezes Inclusive Perante mim E os outros Membros Da comissão Ele descreveu Toda aquela Atualmente O que provocou A deflagração Da carga No interior Do avião Foi uma Pequena carga Detonante Que podia ser Uma simples Poleta Daí o clarão Que foi visto Por esse senhor Chefe da segurança Do primeiro Ministro E o clarão Que se desenvolveu Depois dentro Da cabine Que é relatado Por inúmeras Testemunhas E efetivamente Aquela carga Que estava ali Deflagrou E iluminou A cabine Subitamente O que eu estou a dizer É que o rasto Acabou por funcionar Como a caixa negra Do avião Ah sim Percebe o que eu quero dizer? Sim Se o avião Tem caído Inmediatamente Após a primeira Explosão A explosão Que cortou Os cabos Nós não tínhamos Nada para pegar Porque a explosão Ia confundir-se Com a explosão Do avião Que levaria a gasolina E portanto A explosão Consumia Toda a estrutura A estrutura Derretia No fim Nada ficaria Ou Ninguém se lembraria De ir procurar Explosivos E o resto Estão calcinados Provavelmente Não ficaria Nada Nada Como a vestígio E a intenção De quem implementou O atentado Foi essa Precisamente Fazer Despenhar O avião De uma maneira Discreta Fosse por Impossibilitação Do funcionamento Mecânico Do avião Fosse por Afectação Dos pilotos Ou pelas duas coisas Em simultânea Conseguiram Conseguiram Efectivamente Cortaram Órgãos De comando Do avião E A deflagração Que se gerou Dentro do avião Foi suficiente Para intoxicar Todas as pessoas Presentes Até o grau De morte Quando o avião Percebi Percebi Que o valor Que atribui Ao rastro É um rastro É um indício Importante É que se O plano O plano Deles Diz que foi Muito bom Teve uma grande falha Foi contrariado Pelo piloto Que conseguiu voar Muitos mais metros Do que eles imaginavam Que ele era capaz De fazer Acredito Um piloto Com a experiência Que tinha o piloto Albuquerque Terá feito E tomado Providências Quase que automaticamente Sentiu o avião A fugir Tentou reagir De acordo Que estava Treinado E rutinado É perfeitamente Coerente Não é? O facto Do avião Se ter aguentado Agora se ele Estava ingobernável Porque um dos Lemres traseiros Não obedecia A mães Ou hospedais Então ele tinha Que se despenhar Mesmo Não é? Se não fosse por aí Seria por incapacitação Do piloto Porque tinha Inalado Monóxido Carbonamagem Os senhores falam Uma espécie Usam a expressão Blast É uma designação Inglesa E que traduz O fenómeno Que se observa Sempre que rebentam Uma carga exclusiva Há uma carga exclusiva Há uma deslocação De ar Violenta E há um efeito Sonoro Associado a isso É evidente Tudo dependendo Da distância Dos objetos Ao blasto Os efeitos Mecânicos Dessa deslocação Violentíssima De ar Serão Gradualmente Desculpe Desapareceu a porta De emergência Não havia Porta de emergência No avião Não foi encontrado Havia O avião Tinha Tinha Porta normal De acesso Não estava presente Nos destroços Ah Bom Nem a porta De emergência Estava presente Nem nenhum bocadinho Da porta De emergência Tanto assim Que eu forneci Já o papel Deve ter na mão Eles 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 Dizem Praticamente Perguntam Onde é que está A porta De emergência Não perguntam Mas dizem A porta De emergência Não foi encontrada Posso só dizer uma coisa Nessa altura Em que andei envolvido Nisso Lá nos primórdios Eu recebi Um Telefonema De uma pessoa Do Porto Que tinha em casa Um Com recordação Uns destroços Do Cessna Portanto Houve gente Que na altura Andou A colecionar A colecionar Recordas Desse género Portanto Uma pessoa Que me telefonou E disse Ah Até tenho Na minha sala Ou não sei o quê Tenho lá pousado Um bocado do avião Que eu estava em Lisboa Nessa altura E trouxe Portanto Não sei se daí Dos aparecimentos De uma porta Se pode tirar Grande conclusão Pode ser alguém Que eu tenha Neste momento Nalguma arrecadação Como recorde A minha pergunta É a seguinte Vem no sentido De tal como Os vidros Da frente do avião Foram projetados Ou saíram Do encaixe Com o blast A porta de emergência Também é Também sai facilmente Porque sai para fora Através de um trinco Pode ter sido projetada No momento De explosão Também E se foi projetada Nesse momento De explosão Caiu na pista E então Há bocado Se o professor Estava a falar De objetos perigosos Na pista A porta de emergência Do avião Pode ter caído Na pista Teria sido recolhida Teria sido recolhida Então pela equipe Da GNR E da judiciária Que depois Percorreu Percorreu o rastro Desde o ponto Em que ele Aparece formado Até à A barreira À rede Periférica Não é? A polícia A polícia Justiária Só fez Esse percurso No dia seguinte De manhã Ah no dia seguinte Bom então E durante a noite Andou a outra polícia A recolher objetos Metálicos Ao longo do trajeto É No entanto Existe um depoimento De um cabo Da GNR Tenho aqui o nome dele Luís Manuel Almeida Pereira Era cabo na altura Não é? Sim Foi ele Que recolheu Essa cabeça de granada Agora o que terá sido Feito desse vestígio Onde é que ele foi Armazenado Se ainda é recuperável Se ainda é analisável Isso era interessantíssimo Eu te assinava Fazer isso Era uma das diligências Que tinha programado Dentro da minha ação Dentro da comissão E já não tive tempo De 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 Acionar essa diligência Que era procurar-se Efetivamente Esse vestígio E submetê-lo a todos No tipo de análise Em particular química Com vista À procura De substâncias Para ver se Ela teria Pelo menos TNT Ou vestígio De PETN Que é o Explosivo Utilizado Nas espoletas O TNT É propriamente A carga base Não é? A minha pergunta Era se Há alguma possibilidade De esse blast Ter projetado A janela Para fora Projetado Arrancado Do cockpit Do A bolha Do cockpit Em frente ao piloto Eu acredito Que Não A própria A porta A janela De emergência Porque era uma janela Sobre a Agora deixe-me Recordar A arquitetura Do avião A porta De emergência Onde é que Está Sobre a asa direita Sobre A asa direita Sobre a asa direita No entanto O sulfato de bário Aparece É do lado esquerdo Entre as duas janelas Pois O que sugere Talvez Que a parte Principal Da ação De blasto Dessa expansão Terá incidido Sobretudo Do lado Do piloto O que é Conforme Com o Facto Da Sacção Da bolha Do cockpit Que se despegou Que nós analisamos Foi precisamente A do lado Do piloto E não A do copiloto É preciso A intenção Estamos a falar De um avião Muito pequeno Em que as distâncias De piloto Para o copiloto É quase Como daqui Para aqui Exato Eu estive dentro De um avião Desses De um avião Muito parecido E voei Até dentro Dele Para fazer ensaios De desligar Os motores Tentar ligá-los A ver se Entravam em perda Ou não Isso foi feito Também Foi uma das Experiências Que a comissão Quis fazer Foi simular Circunstâncias De voo Desligar o motor Tentar ligá-lo Ver se o motor Pegava bem Estivemos dentro De um avião Muito semelhante Ao avião Que se despenou Quanto com Diferências Insignificantes De concepção De dimensões De tudo É que Há um documento Que eu fiz Distribuir Não sei Se o professor Tem o documento É um saído De emergência Saído de emergência Não Só o tempo Acordo De emergência Muito obrigado Tem dois Ah não Isto só tem Um Exato Mas isto está Incompleto Isso é É de uma página É de um lado Tem tradução E do outro lado Tem o inglês Não O original Os americanos Estranham A não existência Da porta No lado português A porta não existe O que existe É um trinco Desapareceu Não Sr. Augusto Sida Eu creio que Não sei que conclusões Possa tirar Daquilo que me relata Da ausência Da tal porta De emergência É especulativo É especulativo Demais Até porque Logo no início Do trabalho Da comissão De peritos Uma das primeiras Deligências Que tomamos Foi a de limpar Todo o hangar Onde estavam As peças Os restos Do avião E colocar As peças Em cima De oleados Porque aquilo Até lama Tinha o telhado Estava cheio De buracos De modo que Subia ali Colocar As peças Remanescentes Na posição Aproximada Que seria A dessas peças Quando o avião Estava intacto E o que podemos Verificar É que faltavam Grandes partes Da fuselagem Do avião Inúmeras peças E tudo Que tinham sido Consumidas Ou Que terão Desaparecido Por outras causas Só que não Estavam lá Não é? Diz-me Que a porta De emergência Não estava lá Tenho que aceitar Esse facto Agora porquê Não sei dizer Do mesmo modo Que haverá peças Que se pode estranhar Que tenham desaparecido Também lhe digo Que nos causou Estranheza Mas ainda bem Que aconteceu isso O facto De ter havido Um caixote Que durante Praticamente 21 anos Permaneceu fechado Que tinha peças Recolhidas No local No local Do despenhamento Mas foi Precisamente Nesse caixote Que o Engenheiro Caço Lima Eu próprio E o Inspector Queiroz Neves Encontramos Os cabos De comando Do avião Que isso estava Cheio de pó De lama E etc Porque durante 21 anos Aquelas peças Todas estiveram Ali metidas Sem inspeção O modo como As peças Do avião Foram tratadas Logo após O despegamento E a recolha Aponta Para Para algum Descuido E em termos De investigações Para os Exteriores Também Para algum Descuido Mas de outro Género É que Houve pessoas Que se pronunciaram E observaram Aquilo Não se deram Ao trabalho De ir ver O que estava Numa caixa Que permaneceu Intacto Há quase 20 anos Não é? Há mais dúvidas Há mais dúvidas Eu acho que é Especulativo Tentar saber O que aconteceu Nessa caixa Foi onde foi Encontrado O fragmento 7 Não O fragmento 7 Acho que foi Encontrado Antes Antes da abertura Dessa caixa Mas estava Numa caixa No fundo Numa caixa Porque havia várias Não era uma só Não é? Uma delas Não tinha sido Lascida ainda Há dúvidas Há dúvidas Mais algum Dos presentes Quer fazer Alguma pergunta Então nós Agradecíamos Eu tenho uma pergunta Faça o favor E ao professor Henrique Miranda Sim Aproveitando o facto De estar aqui De ser especialista Em explosivos E em monóxido de carbono E tem a ver Com o caso Que foi falado Agora do Angelo José Moreira Faz-me uma pergunta Muito clara Uma pessoa Que tem 85% De porcentagem De noxido de carbono No sangue O que é que é preciso Para ter essa porcentagem? 85% Muito superior O dobro Dos 42% Que exposição é necessária É morte imediata Certo E resulta De uma exposição Muito demorada Forçada Não, não, é imediata Suponha que Tinha a felicidade De ser mergulhado Mergulhado Numa atmosfera Onde houvesse 85% De monóxido de carbono Fazia uma inspiração E morria Eu concretizo a pergunta Por paralisação Do sistema Eu concretizo a pergunta Um esquentador A libertar Monóxido de carbono Quanto tempo Tem que estar Para que a pessoa Tenha 85% De porcentagem De monóxido de carbono No sangue Não chega a atingir A sensação A nível teórico Porque quando chegar Perto dos 40% Entra em consciência Continua a respirar E a morte sobrevém Com uma porcentagem Ligeiramente maior Ligeiramente maior Faço outra pergunta Um esquentador Que tem Que é medido E que tem 110 Partes por milhão Acho que é a unidade De monóxido de carbono Que segundo Enfim Todos os gráficos Diz que nem sequer Dá dor de cabeça Como é que é possível Que alguém Estando exposto A esse esquentador Que tem essa Tiragem de monóxido de carbono Possa morrer Pode se o tempo De exposição For suficiente Efetivamente A carboxia Hemoglobina Vai se formando O que há de traiçoeiro Na carboxia Hemoglobina É que Quem é exposto A ela Não é Asfixiado Morre Embedemado Porque o monóxido de carbono Combina-se com a carboxia Hemoglobina E forma um composto Que é altamente irreversível Se a quantidade De monóxido de carbono Que inalou Não for muita E for socorrido E metido Numa câmara Hipervárica E com uma atmosfera Rica em oxigênio Consegue reverter Essa reação Se não for isso Morre disso A carboxia Hemoglobina É um composto Praticamente irreversível E que Emvenena Paralisa O sistema De nervoso central Deixa de respirar A porcentagem é suficiente Para uma pessoa Normal morrer Que porcentagem Tudo depende Do tempo De exposição E tudo depende Das condições Termodinâmicas Vigentes Se for Nas condições De pressão E temperatura Normais Os gráficos E que pode ver Nesse estudo Que fiz Estão elaborados Para essas condições Pressão E temperatura Normais Se as condições Termodinâmicas Foram diferentes Uma pressão Maior Embora Com a temperatura Baixa Uma temperatura Mais alta Embora mantendo A pressão Ou as duas coisas Altas ao mesmo tempo Então todo o ritmo De absorção Do monóxido Pela hemoglobina Se modifica Concretamente A velocidade De reação De incorporação Do monóxido Pela sangra Aumenta extraordinariamente É por isso Que Centraímos tudo No que aconteceria Em breves segundos Se em vez De haver Pressão E temperatura Normais Dentro do avião Surgisse Uma pressão Anómala Acompanhada De uma Elevação De temperatura Também Anómala Então naquele Tempo De voo De 20 segundos Estaria gerada As condições De inalação Suficientes Para que as pessoas Morressem Antes do avião Ter tocado No sol No desprengamento Muito obrigado E depois E depois a segunda Onde já não Abria Nenhuma Não Pelo sistema É uma Ora bom Vamos lá Se nós tivéssemos Capacidade De destrinça Auditiva Então poder-se Ia ouvir A detonação Da espoleta Supondo que a ignição Foi essa Ia seguir A da carga Mas repara Que isto Com que dispositivos Auditivos Poderia fazer Essa destrinça De tempos Sabendo que O TNT Se decompõe Com uma velocidade De 3 mil metros Por segundo E que aquela mistura Que provavelmente Estaria encostada Praticamente À espoleta Tem velocidades De detonação Que se aproximam Desse valor Não houve Duas explosões Houve Uma Explosão única Desencadeada Por uma espoleta Mas a Não houve Bum Bum Não foi Bum Mas Logo na primeira Explosão O piloto Poderia ou não Poderia reagir Há bocado Estamos a falar nisso Podia ter A possibilidade De reagir De endireitar O avião Acredito Que tenha Tentado Fazer isso O piloto Albuquerque Não era um novato Já tinha Bastantes Horas De voo Ele teria Quase Automatismos De reação Perante situações De emergência Ele sentiu Qualquer coisa No avião Terá tentado Segurá-lo Está bem Portanto Uma espécie De reação Encontrolada Exato E repare Repare Outra coisa A sequência De retirada Dos corpos Dentro do avião Revelou uma Surpresa O corpo Do copiloto Afonso Teria sido Dos últimos A ser removido Quando Suponga Que o avião Tinha caído De focino No chão Então os últimos Corpos A ser removidos Era do piloto E do copiloto O dele Terá sido removido Depois De passageiros O que quer dizer isso O portão Caiu de calda Ai caiu de calda Ora bom Estava debaixo Dos outros corpos O que é que isso Significa Da porta de saída O que é que isso Significa No meu entender É que quando Se gerou Aquela fumarada Toda dentro Da cabina O copiloto Ter-se-á Deslocado Para a cauda Do avião Com a ideia De abrir A porta E criar Uma corrente De ar Que dissipasse Aquela fumarada Toda Não conseguiu Porque o monóxido Apanhou E faleceu Naquele momento O avião Caiu Caiu com a cauda Então ele ficou Foi dos primeiros A formar Pilha de corpos Não é Desculpa Aventura A gente quer ir embora É cerca Da bomba Ou da granada Estava a dizer Que era muito bem feito Foi encontrado Foi encontrado A cabeça Da granada Podia Explicar Como é que estava Feito E por que Estava tão bem Feito E se calhar Quem fez Foi um português Ou um estrangeiro Eu suponho Que Que uma pessoa Que tivesse Um mínimo De experiência Militar Improvisava Um engenho Desses Um modo De disparo Desses Com muita Facilidade Ora Pelo que se sabe O Sr. José Esteves Tinha Mais do que Antecedentes Desse género Não é Em Angola E depois aqui Com atividades Bombistas O Sr. Sinan Li Rodrigues Também é um Cabalheiro De indústria Portanto Com atividades Muito esquisitas Não só em Portugal Mas nos outros países Não é Qualquer pessoa Dessas Minimamente Familiarizada Com engenhos Militares E com ações Desse tipo Era capaz De congeminar E implementar Uma coisa dessas Tem mais alguma dúvida Ou não? Sra. Dona Eva Muito obrigado É a última Esperemos que sim Muito obrigado É só uma confirmação Uma explosão Com efeito Chaminé Nunca provocaria Um rastro Uma explosão Com efeito Chaminé O que lhe desculpe O que lhe quer dizer Foi ontem Foi dito Por um espectador Da Polícia Judiciária Que terá havido Uma explosão Com efeito Chaminé Onde efetivamente Em vez Enfim Todos os fragmentos Saltaram Objetivamente E não Não criando E foi dito Que inclusivamente Poderia provocar Esse rastro Ou seja O rastro só acontece Por causa do orifício Sim Não para baixo O que terá sido Só um Não era só Para escorcer Esta questão Do efeito Chaminé Por favor A questão Do efeito Chaminé Só para precisar Eu não ouvi Esse depoimento De modo que Entriga-me O que é que ele Chamou Efeito De chaminé O que eu Entendi É que há Uma explosão Sim 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 Quando se dá Uma explosão Então aí Os fragmentos Espalham-se E espalham-se Provavelmente Na horizontal Na vertical Peço desculpa Na vertical Assim Exatamente Provavelmente Provavelmente O tal Blasto Que se derá Gelar Sobre Os pés Do piloto Terá provocado Um efeito Desse tipo E daí Isso explica Perfeitamente Então a pressão Incidente Na bolha Na bolha De plexiglás Da cabine Não é E explica Que tenha Havido Reflexos E a expressão De partículas Explosivo Para cima E para trás E aparece Fragmento 7 Contaminado Não é? Há pouco Falou Na questão Do spray Por causa Da questão Do orifício Sim Eu percebi Que isso Tinha também Isso Provocado Tal rasto Não repara Que deu-se Uma explosão Que inicia Um incêndio Instalado Um incêndio Dentro do avião Isso está Revelado Pelos Restos Amuscados Do rasto Não é? Então O efeito Explosivo Esse tinha passado Agora O que permanecia Dentro do avião Era uma combustão Intensa Portanto Um crescimento Contínuo Da temperatura E da pressão Fazendo Com que Esses fragmentos Amuscados Começassem A sair Através Daquele orifício Com o efeito De spray Não é? Dada a diferença De pressão Que terá reinado Dentro da cabine Era só para esclarecer Esta questão Do efeito De Chaminé Com licença De meu colega Eu não assisti Ao depoimento de ontem Mas conheço Bem a polémica Do efeito De Chaminé Portanto Não é uma explosão Com o efeito De Chaminé Mas é o conflito Entre a tese Que a judiciária Às tantas Procurou pôr De que O depósito Dos fragmentos Decorreria Do incêndio final Do avião Provocando O efeito De Chaminé Portanto O avião Está na combustão Final Entre as duas casas Na rua E levanta Detritos Resíduos queimados Que teriam sido Depositados Em efeito De Chaminé Com o rastro Que supõe Supõe Como está descrito Uma deposição Ordenada Ao longo de uma linha Como foi descrito Por quem criou E depois foi documentado Graficamente Numa planta Da DGAC Em contraste Com os relatos Verbais Que vaziam E foi confirmado Pelo professor Bredor E Mário Nina Na sua Interpretação Este dito Efeito De Chaminé É desmentido Pela forma Como o rastro Foi encontrado Também Pela Quase ausência De vento Que havia Nessa noite 4 ou 5 nós Ao ver Portanto 8 km por hora Bom E pelos registros Que existem Do levantamento Mas portanto É esse efeito De Chaminé Que bailou De facto No espírito Da Judiciária E da DGAC Almovação O que está Na origem Do rastro De facto É O que o senhor Professor Hoje Designou De efeito Spray Mas portanto Que o avião Tinha que ter Um incêndio A bordo Tinha que ter Um buraco Pronto Explindo Fragmentos Que estavam Queimados E que foram Sendo depositados Ao longo Do seu Procurso De queda Desde o ponto Em que se produziu A deflagração Até Cerca do embate Final Obrigado O senhor Agora já não tem Nada a ver Da minha Situação De técnico Aqui a falar Mas uma vez Que acompanhei O processo Para trás Nas comissões Anteriores A certa altura Do processo Júlio Queira Do terminal De inscrição Do terminal De louros Fala-se Na existência De um hipotético Relatório Dos serviços Credos Franceses Que poderia Enfim Estar relacionado Com a questão De venda de armas E não sei o que mais E que estaria Na posse Do ministro Amaro da Costa Eu lembro Que na altura Já lá vão muitos anos Tinha pedido Ao deputado Pedro Rosetta Que pertencia A uma dessas comissões Bem que era O responsável Por uma dessas comissões Porquê que não se fazia Uma diligência Muito simples Que era Se Terá existido Um relatório Dos serviços Secretos Franceses E isso E disso haverá Um vestígio Que é um fragmento Queimado Ou escrito em francês Portanto Nos fragmentos Recolhidos Se existiria O tal Hipotético Relatório Aos serviços secretos Porquê que a Assembleia Da República Não pedia Aos serviços secretos Franceses Uma segunda via Do dito relatório Se é que ali existia Não sei se até hoje Alguém fez essa diligência E eu deixava aqui a pergunta Decidirão Se eventualmente Se aceitarão Essa sugestão Depois teremos De tirar conclusões Faz favor Se o engenheiro Não desacredir Muito rapidamente Pergunta de sim ou não É possível Que o reventamento De uma granada Não de uma granada Ofensiva Mesmo Que terá menos estragos Que uma granada defensiva Como é óbvio É evidente Como nós sabemos Infelizmente Mas uma granada Exclusivamente Do fósforo Isso é compatível Com todas as análises E conclusões Que fizeram Ou seja Se precisamente O objetivo Fosse um incêndio Com os consequentes Etc Para aí fora E portanto Que incapacitizasse Deixaria muito menos Vestígios Do que outro tipo De engenho Essa hipótese É compatível Ou não Em face De todas as análises Que foram feitas Só queria responder Era compatível Com um grande incêndio Porque o fósforo Tem uma temperatura De combustão elevada E tem aquela particularidade Que já há bocado Referi Só quando a matéria-prima Se extingue É que a combustão se extingue Simplesmente E nós comprovamos isso Com ensaios No regimento De Sernach De Infantaria 1 Fizemos ensaios Com explosivos diversos Fósforo Inclusiva O fósforo Não conseguia Partir os cabos Porquê? Porque é uma combustão Extremamente rápida Mas não é um processo Detonatório Portanto Uma decomposição Da qual resulta Pressões instantâneas Da ordem De 20 mil Ou 30 mil Atmosferas Como é típico Destes explosivos TNT PATN Etc Mas uma granada De fósforo Associada A um explosivo Dirigido Que é no sentido De cortar os cabos Isso é possível Ah sim 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 Subsiste a grande incógnita De qual era A verdadeira Composição Do bolo De que fala O José Esteves E faltou Essa diligência Era uma entrevista Com o homem Apertar com ele E dizer O que é que você lá pôs O que é que foi buscar A drogaria O que é que foi buscar A mercearia O que é que se juntou Onde é que foi buscar O nitrocelulose E a nitroglicerina Isso até é fácil Não é na mercearia Mas ele refere Ou alguém refere A presença dele E do Luís Rodrigues Na fábrica de explosivos Da trafaria Numa fábrica de explosivos Já é fácil Obter meia dúzia De gramas Desses componentes Não é Não é isso Não é Não é falta Dessa quantidade De explosivos Que vai avalar o estoque Ou sequer Assinar um alarme Qualquer vela De gel agonite Pesa pelo menos 100 gramas Não era preciso 100 gramas De explosivo Para fazer um efeito Daquilo Sr. Presidente Está escraçido Obrigado Mais algum dos senhores É mais algum escraçimento Então O resto De agradecer Aos seus professores Enfim Acho que foi um debate Bastante esclarecedor E que certamente Tiraremos daqui As conclusões Que são devidas Muito obrigado A todos Sr. Deputado Nós estaremos aqui A próxima reunião Às 6 horas Está certo? Muito obrigado Pela vossa presença Sim Obrigado Obrigado